Ora, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa liga portuguesa PTRL, Portugal Racing League, desta vez com um evento especialíssimo, um super evento, dentro do jogo Dirt 2.0, vai ser um evento de WRX, de RX Supercross, peço desculpa, com os carros iguais para todos, praticamente iguais para todos, ou seja, o desempenho vai ser igual para todos, mas os carros vão só mudar a livre, a cor deles, uma ou outra marca, mas o desempenho vai ser igual. Hoje a cabine também vai ser especialíssima, vai ser super, temos aqui cabine pelo menos neste momento já com 8 comentadores, barra narradores, barra pilotos, barra assistentes, temos de tudo, vamos ter aqui um casting hoje especialíssimo, para ver quem quer também fazer aqui transmissões connosco, então vamos começar o evento, vou aceitar aqui o convite do nosso querido Pepper, Pepper que vai ser o meu colega oficial, mais aqui o grande Bessa, e depois todos os outros que estão na cabine, são convidados especialmente aqui deste evento. Vamos lá então, Sr. Pepper, aceitar o seu convite, vai ficar aqui uma telinha azul, vou entrar aqui dentro do evento, vou pôr o modo de spectate, e vamos arrancar aqui com o nosso super evento. As pistas serão França, Inglaterra e Portugal, serão várias etapas, vários grupos, o Pepper vai já explicar tudo certinho, vou só pôr aqui no modo de espectador, aqui já, aqui no Pepper, spectating, Pepper não vai escorrer esta, não é? Então aqui no General Hackers, start spectating. Pronto, uma boa tarde a todos, Pepper, contigo agora, fala aí tudo o que temos a dizer sobre o evento do Rally. Dubitei, por favor. Então, uma explicação muito simples e muito rápida antes de começarmos com o evento. Vão haver quatro rondas, essencialmente, ronda 1, ronda 2, semifinal e final. Ronda 1 vai ser duas mangas por grupo, portanto temos um total de oito grupos, cada grupo vai correr duas vezes, três voltas cada corrida, portanto, corridas também consecutivas, portanto, mal acabam a primeira ronda, tem um pequeno intervalo de dois a três minutos entre cada etapa e depois voltam a correr. No final da primeira manga e da segunda vamos somar os tempos por cada piloto e depois o top 20 com os tempos mais rápido, independentemente da posição que acabarem no respectivo grupo, o top 20 passa à segunda ronda, que vai ser então no traçado de Silverstone de Rallycross. Aí vai acontecer a mesma coisa, duas mangas por grupo, desta vez quatro voltas cada corrida, top 10 passa no final por tempo, mais uma vez para a próxima e final, que vai ser já em montagem. Ah, não sei, eu não sei, já está a começar a ser caótico montar aqui os grids, vamos só adicionar o último piloto, que é o nosso querido amigo VibeBL, eu vou tentar convidar ele aqui para o lobby e vamos poder arrancar sem mais demoras. Mas é isso, tem sido muita confusão, também é a primeira vez que fazemos este evento, mas até foi bom, porque assim a cabine vai ser, como tu disseste, confusa mas gostosa. Vai dar espetáculo esta cabine. Vai, vai. Isso há, Tommy, que não roubar a coisa toda a gente, não é? Então podes já apresentar quem está aqui connosco na cabine, neste momento. Então, Tommy, como é que estás? Eu estou bem, e respondendo a tua pergunta, do que é que será mais caótico hoje, eu vou apostar nas curvas do Cortes. Pá, essa aí vai ser interessante, vai. Mas vá, primeira ronda, o que é que nos queres dizer sobre a pista da França? O que é que achas da pista da França? Pá, vou dizer que é uma das pistas que eu mais gosto. Talvez goste um bocadinho mais... Muito bem. Ah, eu não vou dizer nada. Vão ser 40 pilotos a correr, 3 horas disto. Ah, tenho muito para falar durante a corrida. Eu não vou, não vou, expectativas, sei lá. Não quero, não quero. Eu só quero é que convide-vos aí o vibe, que a única que falta é para começarmos aqui o nosso grande evento. Ó, Pepe, vê lá se... Eu também já convidei. Ó, Bessa, estás aqui connosco? Convida ele também. Por favor, ou fala com ele aí no privado, para ele aceitar o convite. Sim, sim, mas fala com ele pelo menos no privado, para ver se ele aceita o convite, que eu já convidei. Vou convidar mais uma vez. Então, enquanto entrar nosso amigo Vibe, quem temos mais aqui na cabine? João Fernandes aqui, connosco. Boa tarde, João Fernandes. Fala tu, Justiça. O que é que tens a dizer sobre este evento? A tua participação na cabine? Então, expectativas para as duas partes. Ok. Deixa-me confirmar aqui o teu grupo. Pergunto já para ver se conheces alguém e se tens expectativas sobre eles. deixa-me aqui ver o grupo H. Então, o último grupo. Mesclas, Hugo Barbosa, Filipe, Rebeca, Cris Roque e tu. O que é que tens a dizer? Ah, ok, pronto. Parado. Parado o embraic... . 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 Só um bocadinho, antes de repetir a pergunta, o Fábio está-me aqui a dizer que há gente aqui da cabine que não se ouve. Quem é que não tem o compartilhamento da sua voz ativa, se não está a falar para o boneco? Sabe perfeitamente o que eu tenho sempre. Pois, então vá. Vamos lá recapitular. Também. Não, Mirandinha não está aqui. Então, espera aí. Sim, sim, mas tinha que ver quem é que está aqui, não é? Estou a ver quem é que estava aqui, não é? Vamos já, espera aí, vamos já fazer o teste. Deixa-me só aqui então sair da tela azul porque o Fábio estava a dizer que não estava disponível. Íamos aqui confirmar. Ok. Então vamos lá então. Falem lá e deem o presente, por favor, a partir de agora. Primeiro, atómico, fala aí, por favor. Presente. Próximo, João Fernandes. Presente. Presente. Peça. Presente. Mesclas. Presente. Quem tem mais aí, que eu não vi? Para não ir à tela azul. É de Noronha. Noronha, presente? Presente. Presente, mas como se estivesses na tropa, queres encher-se à 50? Muito bem, ouve-se tudo, está bom, diz o Fábio. Pronto, faz-me outra vez a pergunta com a atómico que não tinha percebido, agora pode ser que perceba de vez. Ok, então. Olha, já temos todos. Já temos todos. Já temos todos, muito bem. Então faz a pergunta. Pronto. Vamos falar um bocadinho com o é do Noronha e depois vamos arrancar o evento. Vamos lá então. E com o mestre. Vá, rápido, rápido. Pronto. A pergunta para todos que estão na cabine então é, da forma como temos o processo da seleção, basicamente um grupo faz e depois fica à espera que os outros todos completem. A questão é, num sentido em que o primeiro vai fazer as duas mangas, vai ter o tempo deles e depois vai ficar à espera saber se passa ou não por todos os outros, o que é que é melhor, fazer primeiro ou fazer em último? O último. É igual. O último é claramente melhor. É. Sim, o último. Isso vai haver tanto da pancada em pista, o que vai interessar mais é a quantidade de pancada que tu vais apanhar dentro de pista, o resto. Não tinha que ver a resposta lógica. É preciso fazeres um bom tempo. Desculpa, Otómico. E agora só acabar, basicamente, devido aos acidentes que com certeza que vão ocorrer. É, daí o nosso evento ser por tempo e vai haver muitos acidentes, ou seja, se calhar é realmente quem sai em último ou em primeiro mesmo, não apanhar com vedão, ser a melhor estratégia, porque vai contar o tempo. O mais importante aqui vai ser mesmo ter uma boa partida. E passar a primeira curva. E passar a primeira curva. Ok. Então vá, vamos iniciar o evento. Primeira pista, França, Loéac, Bretagne. O tempo vai estar limpo. Tem pouca superfície de asfalto e um pouco mais de gravilha. Do que eu estou aqui a ver, são cerca de 80%. Jô Carlep é da primeira curva à direita. E vamos então começar aqui o nosso super evento, com os primeiros 5 pilotos em pista. E está seco. Consiga. Isto bem que podia ser como as corridas de instalação da PTRL, em Ghost. Olha, nem era bom. Ficava feio na transmissão. Ficava feio. Depois o Fabio e o Jô Carlep é fazer para os lobbies todos, fazer para os lobbies todos o mesmo tempo. Oh pá, isso é que... Isso é um trilógio. Ok. Pepper, vai estar atento também ao nosso Excel, não é? Ao nosso super Excel, para depois vermos todos os tempos certinhos. Temos aqui toda uma infraestrutura montada para ninguém ficar de fora das suas rondas. Vamos então iniciar aqui, temos aqui a apresentação da volta de Joker, como eu diria, a primeira curva à direita. Vamos então com os primeiros 5 pilotos do grupo. General Hackers, Diogo, Vibe, Nuno Santos e outro Santos, penso que é PTMS Santos, pronto. Dupla de Santos. Vamos lá, com o Marco Santos. Vamos lá. Vamos iniciar então a corrida. Pepper, estás à vontade para ir falando? O Atomic estiver a ver também. Isto vai ser cansativo, 3 horas, sei para narrar. Vamos lá então começar aqui o grande evento do Dirt 2.0. Olha, o General Hack já aqui saltou. Já deu falsa partida. Exatamente. Isso agora é que não correu nada bem. Infelizmente aqui leva logo 20 segundos. Aqui o jogo... Não perdoa. Aqui não perdoa nada. Ok, vamos já então pôr aqui as cartas já da transmissão. Olha, já há dois pilotos a irem para a Joker. Se não me engano. Exatamente, N Santos e Diogo já fizeram a Joker. Não, foi o Vibe. Não foi o Andy Santos. Não, fez o Vibe e o Diogo. Exatamente. E aqui é relativamente curta a Joker Lap. Mas mesmo assim vamos ver o que é que... Portanto, uma posição bastante favorável. Obviamente é uma corrida muito curtinha. São apenas 3 voltas. Portanto, é importante não perder tempo. Enquanto o Diogo estava aqui preso atrás de N Santos que vai para a Joker. Portanto, fica só o M Santos e o General Hack que está bastante para trás. Parece que está com problemas no seu Peugeot. Realmente não é uma corrida favorável para ele. E devido ao seu falso arranque, não é? Sim, sim, sim. Já vai ser bastante finalizado. 3 pilotos já deram a volta de Joker. Falta só então o M Santos e o General Hack. Mas está aqui uma corridinha neste momento. Sem batidas. Eu pensava que ia ser uma conclusão logo na primeira roda. Não. Os pilotos treinaram e estão a dar a espetáculo. Ainda não acabou. Vamos lá. Ainda não acabou. Mas estávamos na última volta. Está quase. Eu estou a ver eles lado a lado. O Santos e o Vibe lado a lado. Um metro por dentro. Perdeu um bocadinho de controle. Um bocadinho do Vibe. Tens a última curva para a direita agora. E acho que vai ser M Santos. M Santos. Vibe. Diogo. M Santos em quarto. E General Hack em quinto lugar. Que o nosso Excel já vai passar todos os tempos. Quando terminar aqui. Está com o meu frado. Exato. O General Hack acho que tem os dois até. Tem os dois. Não. É só um. É só um. Está fácil. Agora está querendo a espetáculo. Pronto. Fazer aqui o seu drift. Os seus donuts. Parece o JV de uma F3. E parece o Atomic campeão da F4. Exatamente. É para todos. The Rookie. The Rookie Series. Iba no barraco abandos. Não. Mas realmente foi uma corrida bastante limpa. Na sua grande maioria. Portanto. Os pilotos com alguma consciência. Não sei se vai durar. Mas. Calma. Mais uma vez. E mais uma voltinha. Passavam a perder tempo. Mas o General Hack ainda não acabou a volta. Não. Está à espera dos oito segundos. Quatro. Três. Dois. Um. E o General Hack. E terminou. Então classificação final por tempo. Como a gente falou. Santos. Vibe. Diogo. Ante Santos. E General Hack. Exatamente. Vamos esperar então que adicionei aqui os tempos. Estás a adicionar aqui. Que é pá. Que esta Joker Lap. Apesar de não ser muito demorada. É um monte da ambição. E os erros podem sair muito caros. Que não se perde muito tempo nesta Joker Lap. Desde que se corra tudo bem. Exato. Toca ali. Sai muito caro. E estratégia para quem nos está a assistir e vai correr a seguir. Farias a Joker Lap logo na primeira volta. Ou na... Logo na segunda ou terceira. É pá. Depende da posição em que eu esteja. Se estiver em primeiro. Só faço na última volta. Uhum. Se estiver ali no meio do pelotão. E vir que os outros estão a seguir em frente pela volta normal. Ia logo à Joker Lap. Que é para ter... Cleaner. Para ter a pista limpa. Não é? Exatamente. Vocês estão todos à vontade para falar. Desde que a gente não sobreponha a voz uns aos outros. Podem falar à vontade. Não precisam de pedir primeiro. Para ter a transmissão. E aqui os primeiros resultados. Sei pá. Eu vali dois pilotos que me pareceram que estão a andar muito. Não. E foi uma manga assim próxima. Tirando infelizmente aqui o... Um General Hacker que teve azar realmente na primeira corrida. Pá. Estavam os quatro assim... Juntinhos. Pertinho. Estou aqui a ver. Já os temos a aparecer aqui no nosso Excel. Parece que estou a ser hackeado no meu próprio computador. Porque eu não estou a mexer em nada. É um bocadinho estranho. É um bocadinho estranho. Temos um aparecendo ali. É uma infraestrutura toda ela espetacular. Tal como o nosso evento. Não é para todos. Não é. Não é para todos, meus amigos. Então agora vamos ter a segunda manga, não é, Pepa? Exatamente. Olha, General Hacker, perdemos... Perdemos o contacto com ele? É, não sei se... Provavelmente existe aqui o 7 do DNF na primeira prova. É, se calhar não quis interromper mais a estragar a corrida dos outros e saiu. É, de facto realmente ficava bastante difícil para ele. Obviamente tínhamos que meter um tempo default que não ia... É, ficava quase impossível. Num grid com 40 pilotos em que só passam 20, um DNF é quase... Não, é impossível. Mas há duas mangas, isto não é a soma dos tempos, certo? É, é. Não, aqui é a soma dos tempos. Exatamente. Ah, é? É por causa das batidas. Se alguém batesse e estragasse a corrida ou outro, poderia sempre prejudicar tanto um como o outro. Assim fazemos pelos tempos finais. Ah, ok. Eu tinha a ideia que era como é as corridas normais aqui. Não, poderia ser. Só que como temos 40 pilotos e muitas mangas, para ser justo para todos, fizemos pelos tempos. Ok, ok, certo. Bem, parabéns. Andamos lá, estão agora o Atomico e o Pepper aí a narrar e depois deixamos aí para João Fernandes e para Mestre. Corra por toda a gente, M Santos a saltar para a frente com o Renault. E aqui, tivemos aqui alguns encostões entre vai-lo. O Diogo ficou em segundo, não, ficou em terceiro na outra. E vai tudo menos M Santos. Três pilotos a fazer o jogo é lá. M Santos agora com o trabalho releberado, vai ter que garantir uma vantagem para conseguir sair da frente depois da Joker. Eu não sei se uma pessoa vê o resto dos concorrentes todos ir para a Joker. Tu o que é que tu fazes? Deixas a Joker para a última ou fazes assim que possível? Deixo para a última. Deixas para a última. Eu acho que eles vão perder no mesmo tempo e em batalhas no centro. Eu acho que o Vibe está com um ritmo espetacular. Eu muitas vezes, eu entro na Joker ou não conforme conseguir fazer a curva de jeito ou não. Imagina se eu fizer aquela cor ao mesmo tempo, eu entendo pelo Vibe, já que o campo está pronto para virar mais e a curva para a Joker é mais apertada. E opto por entrar nisso. Sim, sim, sem dúvida. Ora, M Santos vai aqui liderando a corrida ainda. O Vibe já está bastante próximo do Renault, portanto o Vibe até pode sair no topo desta manga. Atenção que esta Joker só demora 79 décimos. Mais do que o momento não. Vai ser bastante próximo. Vai ser. Vai ser certo. Vai ser um lado a lado. Olha aqui o lado a lado ainda, vamos ver quem é que é o rapaz do carro. É o Vibe, é o Vibe. Aí está. Foi uma repetição da anterior. Idiota. Muito bom. Bem. Pronto, vamos agora ver aqui o... O que é que... O que é que o nosso Excel nos vai dar, não é? Exatamente. Mas, olha, foram tempos mais rápidos para os dois primeiros do que na primeira manga. É verdade. O que pode ser bastante bom. Caso outros pílots nem em etapas seguintes não consigam uma performance tão boa. O Diogo acho que igualou. É, o Diogo fez oito décimos mais rápido que na primeira manga. E o M Santos também. A diferença não foi muita, portanto... Honestamente, acho que o M Santos e o Vibe têm uma boa possibilidade de passar à segunda ronda. Vamos esperar então agora aqui pelos tempos finais. Lembrando que já a seguir vamos ter o grupo B. Exatamente. E também é um grupo bastante interessante. Vamos já abrindo o lobby. O apetite. O Bruno, o Bernardo, o Atomic, o Mesquita e o André Costa. Então, esses cinco pilotos tentem dar o melhor de vocês. Vamos tentar. Vamos tentar, diz o Atomic. Então, agora o Atomic vai correr, vai ficar o Pepper. E quem quer se juntar ao Pepper aí na narração que está aqui no grupo? Eu vou ficar aqui a puxar pelo Mesquita, que ele é o nosso piloto. Então, pronto. Podes assistir aí. Estás à vontade. Assiste aí no share play do Pepper. A vez que puxaste por mim. Pronto. Eu já te convido aqui outra vez. Está bem? A Costinha. Só para não estar a esperar que os pilotos saiam. Criar um lobby novo já. Ok. Para ir adiantando trabalho. Mas, realmente, temos aqui um quinteto bastante interessante para a próxima corrida. Só confirmar que, de facto, bate tudo certo. Antes que vá meter aqui uma prova de rally para os artistas aqui no meio. Era engraçado, não era? Ao meio de um campeonato de rallycross. Olha, como é que está para estar ali? Toma. Nem que fosse só uma etapa de uma express intercession, como se chama dizer, não é? No surf. Exatamente. Uma super especial de um rally de Portugal. Exatamente. Bem, eu posso dizer que sai com um bocadinho de vantagem porque eu já sei dos tempos do primeiro grupo. Ou seja, já sei o que é que tenho de fazer. Sabes tu e sabem todos que estiverem atentos aqui à nossa transmissão no Twitch. Lembrando a vocês que agora as transmissões ao vivo da PTRL vão ser feitas no Twitch. Então, sigam-nos. Não dá para dizer, dá o like, o joinha. Já não é preciso nada disso. É só nos seguir. Tem lá o coraçãozinho a dizer que nos amam. E pronto. Não, não, não. E subscrever. Subscrever também, exatamente. E isso é que é importante. Subscrever. Ainda que a malta está para a obra. Exatamente. E além da subscrição no Twitch, também nos ajudam no Patreon, assim, a poderem doar o que quiserem. No mínimo um euro. E estão à vontade para nos ajudar, assim. A liga cresce. E agora vamos perguntar assim. Então e tu, Costinho, já segues no Twitch? Subscreves, aliás? Epá, eu não posso subscrever uma coisa que eu faço parte da própria transmissão. Acho que devia-me era pagar aqui para eu transmitir. Não era eu pagar para ver, não é? Não, Costinha. Costinha, tu estás em lay-off. Tu estás em lay-off. Por isso é que não te pagam aqui da PTRL. Oh, meu Deus, eu sei. As pessoas já devem estar fartas do Costinha. Saí do evento de qualify do 100%. Agora tu no RXFest. Nem é bom. Então e quem vocês apostam para o grupo B? Eu não posso fazer apostas, obviamente. Mas vocês podem. Nós podemos. Estou só a esperar aqui do convite do Pepper e depois já diga as minhas apostas. Já mandei, já mandei. Já mandaste? Então vamos aqui convite o Pepper. Que é para isto ser rapidinho, rapidinho. Pepper, a sequer nem precisa, se calhar, de fazer um lobby não. Vamos testar a ver se os pilotos saem rapidamente. Sim, sim, sim. Epá, eu como não vi ninguém sair, por isso é que eu apostei em fazer assim. Então deixa-me ver. Aqui dos 5, Mesquita, Atómico, Bernardo, Bruno e André. Ah, eu aposto aqui no Atómico. É o que eu conheço. Que espetáculo. E no Mesquita. Atómico e Mesquita. São as minhas apostas. O chefe também que se junta aí e aposta aí também, por favor. É para ir à cabine de novo, não é? É para ir à cabine de novo. Não saís daqui mesmo, por isso. Estamos aqui obrigados à doutora Artitamos, portanto. Pronto. Esperamos que se igualmente... Até vou pôr aqui o card no spectate do Mesquita, que é para não ser sempre no Atómico. Se não dizem que estou sempre doido no Atómico. Nem é bom. Vou pôr o Atómico para ver se ele sente um bocadinho de pressão. Oh, sabes que eu jogo melhor de pressão. O Bessa pergunta se pode se mexer no setup. Não pode, não é? É setup igual para todos. Exatamente. O setup está trancado e as condições vão ser todas iguais para toda a gente. Portanto, clima seco em todas as corridas até ao fim para haver igualdade entre todos e não haver problemas com os tempos. Ok. Então, pergunto outra vez. Quem do está aqui na parte e quer narrar esta corrida com o Pepper? Ah, eu vou desligar o micrófono. Quem é eu? Eu? Quem é eu? Eu, o João Fernandes. Eu, o João Fernandes. Então, entra aí no shareplay do Pepper e fico com vocês dois a tomar conta, enquanto eu como aqui qualquer coisinha. Até já. E há algum problema? Queixem-se ao Pepper. Não tenho nada a ver com isso. Isto parece-me de demasiada responsabilidade para mim. Não sei se gosto. Eu também acho que é muita responsabilidade. Não sei se isto vai correr bem, mas pronto. Segunda corrida. Depois de vermos a primeira, tens alguma ideia do que é que pode sair daqui? Com pilotos completamente diferentes? Estás à espera de uma corrida mais... Andar perto uns dos outros. Os primeiros 20 vão ser à milésima, se sei lá. Bem, eu também acredito que sim. Depois, conforme também vejamos a corrida, o tempo mais rápido na primeira manga até agora foi do M. Santos, um 42.1. Portanto, três voltas bastante rápidas. Há que ser dito. Apesar da segunda manga ter sido mais rápida, portanto, vamos ver. Temos o Bruno a começar no Subaru. Bernardo Reis no Audi. Mesquita no Renault. Atomic no Audi também. E André Costa também a começar no Subaru. Portanto, dois Subaru, os dois Audi e um Renault ali, ensanduichado no meio. Tem tudo para correr bem. É a primeira curva. Vamos ver quantos é que lá vão ficar. É, é uma curva de 90 graus para a direita. Não tão apertada como a curva que antecede a Joker Lap, mas mesmo assim, temos os cinco pilotos começar lado a lado é sempre propício a haver problemas. Ainda por cima com os Subaru, que são carros bastante compridos comparado aos hatchbacks que os restantes pilotos estão a usar. Portanto, vai ser interessante ver o que é que eles conseguem fazer. Esperemos que não haja contactos de maior, mas contactos haverá sempre, digo eu. É um bocado difícil não ver, apesar daqui do pessoal estar habituado à Fórmula 1 e de controlarem um bocadinho a distância, mas vai ser difícil. Exatamente. Olha, e já temos aqui o arranque, não sei sobre jumpstart de alguém senão, mas é Mesquita a liderar o grupo com o Bruno em segundo. A Tómica ele ia fazer contacto e o Bernardo Reza tenta meter-se pelo meio. Cuidado que foi ali uma jogada do óbvio e eleva ali, um piloto a ir muito largo. O Mesquita teve a época toda a treinagem para o senhor, para o Benquist. Sim, senhor. Ora, a Tómica ser o primeiro a ir para a Joker Lab, assim como o André Costa. Mas houve ali um problema qualquer, não sei se reparaste. Acho que foi entre o Bruno e o Bernardo Reza que eles saíram muito largo ali na terceira curva antes da Joker. Sim, sim, sim. Não sei o que é que se passou. Ui, o Bruno aqui ia ter mais um problema com o André Costa. Os dois chubarus a tocarem-se e a estragar um bocadinho a corrida do Bruno. Exatamente. Tentar fazer o mais rápido possível. Não sei se o Bernardo Reza seguiu. Não, o Bernardo Reza a manter-se fora para já. E ali, contacto entre o Atomic e o Mesquita ali, lado a lado. É importante relembrar que já fizeram os dois a Joker e o Mesquita, aqui como a grande última curva, a ultrapassar o Atomic. O Mesquita está a mostrar que... Olha, e o Atomic na parede. Não, foi o Mesquita. Foi o Mesquita na parede, mas a conseguir salvar ali o carro. A manter-se para já a interseio. E atenção, mais contacto entre o Mesquita e o Bernardo Reza desta vez que tinha que ir para a Joker Lab. Mas olha, o Mesquita estava tão bem e agora aqui no final da carreira, a ter uns azares. Acho que está com o pneu de trás furado também, o que não vai ajudar o tempo dele. E olha, temos o Atomic a vencer a primeira manga, Bernardo Reza em segundo, vamos ver. É, André Costa e Bruno, muito para trás. Portanto, o Mesquita ainda conseguiu segurar o terceiro lugar. Mas uma corrida caótica agora. O Mesquita mostrou que tem ritmo. Teve ali algum azar, se calhar, não falta um pouco. É, esteve ali de lado a lado na primeira curva com o Atomic na entrada para a última volta, que acabou por correr um bocadinho pior para o Renault. Parece que se desnorteou um bocadinho. Teve aquele primeiro toque e depois a partir daí cometeu dois erros. Lhe custaram uma posição melhor. É, foi azar porque acaba por ficar com o race time um bocadinho mau, um 49. Vai ter que tirar agora 9 segundos. É, sem pressão. Isto é sem pressão nenhuma, não? É, é pena porque realmente foi o tempo, foi mais lento que o Eno Santos da primeira manga, que já tinha feito um 47 e tinha sido o pior tempo daquela manga, portanto vai ser complicado. Mas vamos ver. São 20 lugares, há muita corrida pela frente e, como tu disseste, também tem a segunda manga ainda. Ainda pode muita coisa acontecer. E, atenção, se formos a ver, a corrida limpa da segunda manga da primeiro grupo, o tempo foi bastante abaixo do melhor tempo do Atomic. Corretíssimo. Por isso, se eles agora andarem certinhos, se calhar tem mais a ganhar do que andarem lutas. E quem é que achas que tem vantagem para a segunda manga agora? Eu acho que o Mesquita vai ficar aqui a querer provar que consegue ganhar. Por isso, cheira-me que ele vai sobressair agora nesta segunda. Porque realmente teve uma luta ali bastante interessante com o Atomic. Esperemos que eles continuem, porque lá está. São corridas muito curtinhas agora no início e são apenas 3 voltas. Depois em Silvestre não vão ser 4. Mas já vimos aqui algumas lutas interessantes. Achas que os Sobarus do Bruno e do André Costa vão conseguir aqui redimir-se um bocadinho? Até agora temos visto os Renaults e os Aldis à frente. Os Sobarus têm ficado para trás. Achas que é do Sobaru? Não querendo atacar nenhum piloto, mas achas que o Sobaru é um carro menos apto para este tipo de condições? E por isso é que estamos a ver este tipo de resultados? Possivelmente sim, mas aqui o Nuno tem mais experiência. Eu penso que um carro mais curto aqui será melhor. Nuno, o que é que achas? Sim, eu acho que sim. Ainda por mais que não consegues alterar o setup, não penso que o Sobaru tenha sido uma das melhores escolhas para correr. Alguma expectativa? Alguma expectativa para esta segunda manga? Não, não sei expectativa não agora. Acho que as produções vão se manter muito para as saídas. Não penso que os Sobarus consigam fazer muito melhor que aquilo que deram. Ok. É que nós temos aqui um problema. É que o Atomic ganha duas seguidas, ninguém o cala durante três horas. Ah, não. Nós expulsamos-o da parte e deixamos-o acalmar e depois deixamos-o voltar a entrar. É o mínimo. Não, mas acho que vai ser uma luta bastante interessante entre o top 3, pelo menos. Os Sobarus realmente não parecem tão confortáveis nesta corrida. O Bernard deu alguns sinais que pode lutar, mas realmente acho que temos aqui um duel nas nossas mãos entre o Atomic e o Mosquita que vai ser bastante interessante de ver. Eles perderam bastante tempo nas lutas. Têm que ter mais cuidado para não perderem tanto tempo. Exatamente. Temos o Atomic aqui a começar do lado de fora, o que pode ser uma vantagem, porque toda a gente quer ir logo para dentro da primeira curva. Então o Atomic, pelo lado de fora, até pode ser que consiga ganhar algumas posições. Por outro lado, temos o Mosquita. É, exatamente. Olha, bom arranque aqui dos três. Bernardo Reis, Atomic e Mosquita. A Atomic a deixar todos passar. Enquanto o Bernardo vem, ele vai ali um bocadinho largo. Mosquita volta a se meter lá à frente. Exatamente. Vamos ver quem é que faz os jokers agora. O Atomic a travar mais tarde e vai junto com o Bernardo Reis para a joker. A Mosquita, mais uma vez, a deixar para mais tarde. Assim como os dois chubarus. E mesmo assim, a sair em segundo e terceiro, o Bernardo Reis e a Atomic. Atomic a dar ali um bocadinho de contacto. E agora ficar com o André Costa preso na curva. E isto não vai lhe ajudar nada no tempo. Não, não. É o Mosquita a começar a subir. É, a Mosquita já tem uma vantagem de dois segundos para o Bernardo Reis. É uma oportunidade boa para fazer joker. Porque lá está. É tempo que perde, mas não é muito nesta pista. No entanto, vai deixar para alguma volta. É, o Bernardo Reis está a começar a ganhar tempo para o Mosquita, no entanto. Portanto, vamos ver quem é que vai vencer aqui esta manga. Porque o Bernardo Reis já está coladíssimo ao Megane. Até porque nós, há uma situação que nós temos de ter atenção. É obrigatório ir à Jokadelaar. Se corre mal aquela entrada para a Jokadelaar, na última... Ah, não. Errumbeu. O Mosquita, pelos vistos, fez na segunda volta, porque já está ali assinalado e bem. Portanto, vai ser mesmo Mosquita a redimir-se da primeira manga. E é conseguir aqui uma vitória bastante significatória. E vamos ver se o Tomic, com aquele problemazinho de tempo com o André Costa, se consegue um tempo. Vamos ver assim que tivermos acesso também aos tempos finais. Pronto, realmente com uma manga, duas mangas, que não lhe correram de feição. Mas olha que não foram tempos por aí além. 1.42 conseguiu tirar 6 segundos o Mosquita. Sim, sim, sim. O Mosquita, se formos a comparar com a segunda manga do Grupo A, o Mosquita teria ficado em termos de tempo. Atenção, claro que há outras variáveis, mas a que importa é, de facto, o tempo. O Mosquita ficava em terceiro. E o Atomic ficava em último. O Mosquita, quem diria? Quem diria? Eu perdi-me nesse tempo com o Rollo desta vez. Ora, bem-vindo, Atomic. Ora, boas. Olha, mesmo assim ganhaste aqui este mini campeonato, portanto. Não entendo. Com os menos pontos. Perdi-me nesse tempo, perdi um toque no Bernardo Reis na traseira e o Rollo depois atacou-me por dentro. Perdi-me nesse tempo. O Rollo atacou-me por dentro. Frase para Mem, por favor. E mandar ao Marcão. Oh, sim. Olha, por falar em Marcão. É mesmo o que vai entrar agora no grupo C? Olha, só uma pergunta, oh Pepper. O nosso Nuno Bessa também pode entrar aqui no lobby como espectador ou não cabe mais ninguém? Cabe mais uma pessoa, porque são cinco pilotos, mais dois espectadores, portanto ainda cabe mais um. Só que, não, não, desculpa, porque só podem espectar dois. Ok, então o Nuno agora fica no teu share play. E comendo-lhes tu e o Nuno agora. E depois passamos a ver também ao Edu Noronha, para ter a hipótese de a gente comentar uma corrida. Eu não consigo entrar na share play do Pepper, não sei porquê. Eu também não. Também não estou a conseguir. Também não estão a conseguir? O Twitch também tem muito pouco delay comparado com o YouTube, não é? Não, então olha, fazemos assim. Quando for eu correr, obviamente vou parar o share play e não vou ser espectador. Entra o Atomic, se calhar, ou o Edu. E assim comentam. Ok. Qual é a tua série? Como assim? É o grupo D. É depois desta corrida. É, é a seguir, é esta. Ok, ok. Vê lá se já estão os tempos todos atualizados, ou Pepper? Corretíssimo, para já mantensemos Santos na frente. E temos aqui bastantes empatados. Nossa Senhora. Em termos de pontos, está aqui tudo empatado. Pode ser que não haja problema. Vamos ver. Vamos ver no final. Neste grupo C já foi adicionado o quinto elemento? Grupo C, sim. Já temos aqui os 5. Já estou a convidá-los todos para o lobby. Então vá, introduzindo os próximos 5 que vão aqui rodar no circuito da França. Alcoo 12, Midgets, APGD Fox, De Carvalho e Marco Popa. Deus Popa. Aposto já nesse. Deus Popa. Nem penso mais. Então, se vamos fazer a aposta, eu vou apostar no gás da equipe, o Fox. O gás da tua equipe, então, aguenta essa pressão, se não leva com o Atomico. Eu vou apostar no Alcoo, que é também o piloto da minha, por isso. Ok. Então siga. Porque é assim, eu apordo o Midgets. Pronto, vamos lá. Eu vou apostar no De Carvalho, que parece o Underdog daqui, não é? Já aqui. Se calhar a última escolha vai ser a primeira na liderança. Vamos lá ver. Vamos ver. Pronto, já temos aqui os pilotos todos. Siga para a seleção de carros. Vamos ver se alguém escolhe o Subaru mais uma vez, que pelos vistos não tem dado certo. Para quem o tem escolhido. Olha, temos aqui um Peugeot. Dois Peugeots. Pode a Carvalho ir para o Midget. Fox no Megan. E há o que não há. E só falta o Mark Popa escolher. Portanto, Atomico. Depois de teres experienciado a corrida aqui na pista, o que é que é para ti o mais difícil para sobreviver a uma corrida destas? As luzes verdes aparecerem primeiro para ti. Definitivamente. Há um delayzinho de piloto para piloto. Ok. É o pior disso tudo. De resto, é sobreviver à primeira curva. Porque estão uns quatro lado a lado, praticamente, sem aquilo correr tudo ao mesmo tempo. E depois a curva antes da Joker é um caos. Completo. Aqui, qual é que achas que é a posição mais favorável para começar? Na grelha? Talvez o segundo do lado direito. Achas? Porquê? O primeiro está muito apertado para fazer a curva e o segundo tem a linha ideal. Já o do lado de fora, que fica completamente comido, foi o que me aconteceu agora. É justo. Nós, por acaso, vimos o Bernardo... É o outro meme. É o outro meme. Exatamente. O do fora é comido também. O do lado de fora é bom para fazer a tesoura. Não, não. Ai, meu Deus. A sereia. Fazes a tesoura, comes com os povos da curva. Ai, Jesus. Olha, o Popa diz que o último lugar é dele também. Escolheu o Subaru. Vamos lá ver, ó Popa. O Subalu. O Subalu realmente não está famoso por estas áreas? Está a haver mais Renaults do que eu estava à espera, vou ser honesto. E já temos ali alguém a querer roubar o destaque do Cortez, não é? O carrinho do Cortez, aquele rosinha. É dele. Até ao fim. Já tem dono. Já tem dono. Então vá. Com vocês aí a narração e comentários da próxima manga, Júlio. Bem, primeira manga, guardamos aqui as luzes verdes. Infelizmente, nós não conseguimos ver quando é que saem. Mas, olha, grande arranca ali do Midget, no Peugeot. E, aliás, foi um bom arranco para os dois Peugeots. Marco Popa, meter aqui o Subaru. Para segundo lugar, sem misericórdia. E atacar aqui o primeiro. Sem misericórdia, exatamente. Olha, quem não teve um bom arranco foi aqui o DeFox. O Alco também perdeu-se aqui, na terceira curva. Mas o teu favorito, o Atomic. As massas, a Bébastas, estão todas más. Ele já está interessado, na verdade. Olha, Marco Popa aqui, com DeFox mais uma vez. Marco com as manobras questionáveis. A aposta do Bessa, pensou que foi do Bessa, Midget já está a liderar e a ir embora. Exatamente. Não, está a ser uma corrida muito favorável para os dois Peugeots, a manterem-se fora de problemas. Ainda tem que fazer a Joker, mas... E com o tempo que vai para o Will. Olha, foram agora os dois para a Joker, mantém-se aqui o Fox ainda para fazer a Joker. E, atenção, com o Marco Popa quase que sai aqui na liderança da corrida. Era uma festa. Olha, aqui da Carvalha, daram-nos chega para lá. No Fox. Vamos esperar agora a Joker-Lev do Fox, não é? Que é a última tentativa dele, vamos lá ver. Exatamente. Olha o Marco aqui com o Anzai! Não, calma, olha esta entrada no clube. Olha, olha. Gagou a entrada do dia. Já ganhou a entrada. 10 de 10, acho que... Manobra do dia, de facto, está gay. É, no Fox. Mas quem... Quem a sair no topo foi mesmo Midget com um tempo absolutamente incrível. Olha, 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 olha. Fox tem segundo, exatamente. Ou seja, o Dan Carvalho é capaz de ter tido uma penalização. Nós já vamos descobrir se realmente foi o facto. ou não, não. Que estranho. Para mim diz Midget, Fox, Carvalho, Pop e Alco. Não, para mim também. Eu pensava que poderia ter uma penalização, porque pareceu-me ver o da Carvalho a cruzar a meta primeiro. Pronto. Mas pronto. Assim não atribuiu. Pode ser aquilo atrás da lei das luzes verdes. Exato. Poderá ter sido, sim. Correto. Bem, a comparar aqui isto... Mais uma vez, a primeira manga parece-me que vai ser a mais lenta. É o entrar no vídeo. Mas o 1.43 é aqui o quarto tempo mais rápido até agora. Na primeira manga. Portanto, não está ao mau tempo para o Midget, de todo. Até porque foi uma corrida bastante aterafada. Do segundo lugar para baixo. Posso confirmar que o Fox pode estar um bocadinho irritado? Não, acredito que sim. Acredito que sim, porque... Mas não os vou meter, porque pode ter linguagem agressiva. É, nunca ouvei. Entretanto, já agora, só mencionar que estamos com 123 pessoas a assistir a este super evento. Portanto, obrigado a todos os que estão a assistir. E podem sempre partilhar mais. Portanto, bota-me ter mais gente a ver. Porque é isso que nós queremos. Enquanto esperamos aqui pela segunda manga, mas... Depois de ter... Depois de vermos o que vimos... Se calhar vamos mudar aqui umas apostas, não? Não, não. Não, não. Eu mantenho com as minhas. Eu mantenho com as minhas. Eu sou fiel. Eu também. Atenção que eu apostei no de Carvalho e acabou em terceiro. Ninguém falou nele e... Eu apostei no Fox. Arrancou do último. Literalmente. Não, 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 não. Arrancaram todos da mesmo centímetro. Não venhas com tretas. Não venhas cá inventar agora... Posições. Vamos só fazer depois uma coisa, oh Pepper. Vamos tentar agilizar os lobbies o mais rápido possível. Como isto atrasou um pouco devido também ao atraso que houve há pouco na F1. Temos que terminar antes das 6 da tarde. Ou até às 6 da tarde. Porque depois temos corrida no PC também. Então, em duas horas temos que ter o evento terminado. É só pedir então que aos pilotos que estejam preparados, assim que vejam o convite... Exatamente. Entrar logo, malta que está nos lobbies sair logo, para não ter que andar a trocar lobbies e continuar. Pronto. Está aí o recado dado. Eu aviso até já quem vai ser o próximo lobby para estarem prontos, estarem com o dedo no gatilho. O próximo lobby vai ser o RG19, o TP Cortez, o Pepper, neste caso tu, que já estás aqui pronto, o Henrique S.M., o Rui Tosta... Não, esse Pepper parece-me um tipo de bacana. Exatamente. Então, RG, TP Cortez, Pepper, Henrique e Rui Tosta. Estejam prontos, que daqui a pouco é o vosso lobby. Aposto no Pepper. O Bessa também faz aqui uma pergunta interessante. Oh Bessa, podes perguntar aqui. Não precisas perguntar aqui pelo WhatsApp. Podes perguntar direto. Força, força. Diz Bessa. Mas se pode trocar de carro entre corridas? Ou tem que ser sempre o meu carro até o final? É assim, idealmente... Foi estipulado que se mantenha os mesmos carros. Mas há malta que se calhar nunca correu com um carro e porque agora o carro dele era assim um bocadinho ruim e se calhar querem trocar não, oh Pepper. Pois que eu tenho a sensação de que há um bocado a valer aqui. Como se me tem ganhado. Ai visto. Ah, ok. Mas vamos deixar assim, porque há malta que corre com um carro, não custou na primeira manga e depois na segunda corre com outra. É um evento só especial hoje. Não vamos ser aqui tão rígidos. Era bom que cumprissem a regra que pedimos, mas... Vamos tentar manter que haja maior consistência em termos de carros. Exatamente. Vamos puxar por isso. Entretanto, como o Otávio estava a dizer muito bem, o Fox já está aqui na liderança. O Popa em segundo já com a Joker. Atenção que o Popa já fez a Joker. Atenção que o Popa abriu ali muita curva. O lado a lado para a primeira curva, o Popa deixar ali pouco espaço, mas o Peugeot é pequenino e ele passa. Mas atenção, o Fox já acaba uma diferença de dois segundos e a Joker tem isto que não faz nada assim. Exatamente. Vamos ver se ele consegue fazer a Joker o mais rápido possível, porque é fácil errar. A verdade é esta. E parece-me aqui uma vitória clara realmente para o Megan. Vamos ver em termos de tempo como é que fica. Eu penso que até agora a Renault está do lado. E Carvalho e Popa. Aqui um bate-bate na última volta. Na última curva. Este é um atópico, mas está a segunda. E Fox. Um tempo de 1.40. Espetacular. Terceiro tempo mais rápido. A minha aposta, Popa, foi por água abaixo. Deus, Popa, só no F1. Até mais logo, Raleo, Popa. Um abraço. Pronto, lá está. Aqui era o que eu estava a dizer, os 20 segundos. O tal Jump Start, que realmente me pareceu ver. O jogo atribuía automaticamente a penalização em caso de Jump Start. Portanto, como podemos ver. Ok, então o evento foi finalizado. Peço aos pilotos então que se preparem. Os próximos pilotos para o lobby. RG19, TP Cortez, Pepper, Henrique SM e Rui Tosta. Tudo nervoso. Eu estou nervoso, gente. Não, eu fico na share play, não é mesmo? O Pepper não vai fazer share play, agora vai entrar outro como espetador. Ah, ok, está bem. O Pepper consegue fazer share play. Sim, sim. Queres que eu faça share play, não é mesmo? Ah, ok, pronto, está bem. Está bem, está bem, está bem. Eu vou entrar na sessão como espetador. É só o Luri que consegue entrar no teu share play, portanto. Ok, maltinha. Põe-nos todos a andar aqui. A andar do lobby, rapidamente. Vamos embora, já acabou para vocês. Não os consegues kickar? Consegue. Mas depois para voltar a entrar se calhar é problemático. Pronto, já está. Já está. Muito rápido, obrigado a todos. Vamos lá então. Ora bem. Próximo lobby. Grupo D. Ora, quem é que quer entrar para entrar um para o espectador? Eu estou a entrar, vou a entrar. Ok. Ora bem, o Rui Torça já cá está. Vamos esperar só então cortes, RGS e Henrique SM, que acabou de entrar. Que dúvida que o cortes ia ser o último. Que dúvida. Eu aposto que cortes vai ser o gajo que vai fazer limpeza nesta salva. Achas que sim? É, eu acho que ele vai criar uma nova cortes... Não, eu acho que ele vai criar uma nova cortes corner. Bem, vamos lá então. Já está cá toda a gente. Já temos aqui o Peppa a escolher o seu carro. Sempre é logo. Ora bem, então está aqui eu a escolher o meu carro. Como é que eu me disse? Peraí com o Audi da Red Bull. Oi? Uma escolha de escolha. Então e apostas? Antes de começar, apostas. Peraí cá, acho que houve aqui um... Também estou bem, eu vou escolher o meu carro. Pô, isso não pode ser. Então peraí. Já agila aqui o... Agila. Olha que tem três coisas. Coisa rápida. Já estou a resolver, já estou... Já estou! Pronto. Basicamente quando tu entras, tens que ir em cima de um piloto, carregar triângulo e... start spectating. Ok, ok. Haters vão dizer o que eu fiz de propósito só para ganhar vantagem psicológica. João Fernando, já tens uma dúvida no WhatsApp para ti? Os pedais? Epá, fantástico. Estes novos pedais... Não, não, não. A pergunta é só para ti, não é? É só para mim? Ah, pá. Foi uma maneira... engraçada. Mandar para o WhatsApp. Pronto, ao Costinha. Diz-me. Já te mandei convite também. Ok. Portanto. Há está. Certíssimo. Humans only. Tá, 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 tá. Andou um bocadinho mais. Vamos lá ver se a próxima vai ser mais rápido. Vamos lá então. Pronto. Start spectating. Já está. Pronto. Está toda a gente aqui. Está a 5. Está a 2 espectadores. Siga. Então, minha aposta vai ser em Rui Tosta. Quem aposta no Pepper? Eu. Eu aposto aqui no RGS. Ok. E quem aposta no Henrique? Vou-vos fazer mute, já vem. Ninguém aposta no Henrique? Aposto não. Não sei nem por causa disso. Para ninguém ficar triste. Está a apostar? Não, temos que chamar o Henrique da família a caminho. Eu recuso-me a apostar no Cortes, que ele é menor e não sei se isso é correto. Exatamente. Ninguém aposta no Cortes. Sempre são desdacordes. O problema dele são as curvas à esquerda, apertadas. Tipo na Jokar Lap. Na Jokar Lap. Eu acho que são todas. Especialmente aquela que começa. Já estamos aqui prontos para o arranque. Todos os carros já estão prontos. Sim, agora a narração é com vocês que estão a fazer track date e entraram no SharePlay. Uma boa narração para vocês, rapaziada. Vamos já aqui com o arranque. Temos mais um piloto da Rock Point. Esse aqui do lado direito. Cá está. Que é aquela cor. Exatamente. A famosa Rock Point. Uma equipa criada por Chris Rock. É a Forcing. Não é nada a Forcing. É a Rock Point. Trouxe. Vamos ver o arranque de pé para arrancar da direita, no lado. Vamos lá ver se os Renaults voltam a... Calma. E a gente vai sair. E aí vamos lá. O arranque de pé para o carro. Quartos vai para o carro. Não parece que eu vou para o carro. Não sei quanto. O quartos ainda não fez pequeno. Aqui o gancho vai ser mais rápido. É, mas vai já para Joker. Não quero play. Não quero nem nada. Temos mais um piloto no Joker. Não consigo ver aqui. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Entretanto temos cortes na primeira posição. Ainda sei fazer Joker. Seguindo-se. Blue Tosta também não fez a Joker. Aliás, joga toda a gente aqui. Henrique. 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 Hum. E a RG. Joke? Hum. Cortes vai já para Joker. Não, não. Só faltou Blue Tosta nesse lugar. Henrique. Cortes. Não, não. Só sei que Blue Tosta não quer ficar naquela posição. O Tosta não está a fazer uma curva em cima com o cartão. E a bater em pé para tudo. O Tosta não está a ver. E cortes não é isto. Tu entra, não será a falta de ninguém. O Tosta não está a ver. O Tosta não está a ver. Vai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Já diria a Costinha. Não faz isso. É lá. Não. Não. Não faz isso. Não faz isso. Mas para o Cortes é mesmo. Não faz isso. É para ir para o meio. Mas agora não é bom os tempos. Cortes acaba em primeiro. Depois vê que tempo fará. Parece que será um bom tempo de cortes. Ainda não acabou. Ficou agora mesmo. Creio que seja um 43 de cortes. Mas é um tempo mais suficiente para... Um 43 de cortes. Não é um bom tempo. Mas não é o melhor que já vimos hoje. Seguinte ser... De Henrique com 1,45. Depois Pepper com 1,46. Renato com 1,50. E Rui Tosta com 1,55. Não se vê de favor de Rui Tosta. Se continuarem a manter. Eu penso que... A média ali de 1,45. Devido aos acidentes e etc. Será suficiente para passar à próxima onda. Então com isso estás a dizer que o Atómico já passou. Estou a dizer que o Atómico já passou. Ou podes estar ali no risco. Não é que ele merece. Não é que ele merece. Claro. O Atómico nunca merece. Mas está lá sempre. Devido aos acidentes tendo em conta que passa metade. Um 45 há de ser suficiente. Exatamente. Mas cortes a surpreender a maioria aqui daqui há vindo. Porque ninguém apostou ninguém. Conseguiu fazer as curvas todas. Não se questionava se ele chegaria se quer uma paga. Mas se eu estava a fazer pooling ou cortes e... É. Ele fosse a melhor sua pressão. Como aqui não dá para fazer a pool ele não tem maldição. É verdade. É verdade. Só que a pressão não pode é ser na última prova. Isso é que... Exato. Se não perde a liderança. Um bocadinho de Benter aqui no chat. Já temos as pilas de 6 de Lyokard novamente. Já temos as pilas de 6 de Lyokard novamente. Lohrach. Breitain. 0,9 km. Começa ao meio dia. Mas aposto vai começar a 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 3. 4. 5. 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 6. 5. 5. 5. 4. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. É para fazer uma boa ramp. Já recebeu toques todos os lados. É só brincalhões. Vamos ver se a... Muito tos está a levar bem do que me dão. Muito bem. E nisto tudo, a RGS e a... Respeito. Os senão atribuiu, é legal? Não. Só são atribuiços curtados as corvas. Bom, toques assim. Esse aqui é o nome de um cara. Eu sei que eu não acredito que ela não está perdido. O corte é uma manateira. Não, não. Não, não. Ou seja, o corte está fora. O corte está... Possivelmente fora da... Não, o corte é o DNA. Não, não. Não, não. Não, não. Mas Peppa ficou uma grande prova desta vez. Pode ter sempre empate. O corte ali, ser tanto do lateral. Se dá assim, o melhor. Agora, na última volta, temos... Renato Sousa, 1 segundo. E Regan de Salir ruim para esta e outra. Dos que estão a partir parte de um. A grande prova da Renato. Deixe-me ter que sempre apresenta. Vai lá. Vai ser um ponto que o Renato tem ali. Será que se consegue apresenta ao final? Vai lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dinâmico. E Renato tinha 10 segundos penalização. E Rui Tosta mais 20. Afinal, parece... Quase garantidamente, parece... Que o Atómico já passou. Não era isso que eu ia dizer. É que acho que Peppa será o único a qualificar-se desta... Não, podemos fazer essas previsões já. Seria um bocadinho ousado mais. É só vamos a meio. Exatamente. Mas Peppa vai fazer uma boa média de tempo. Mas quase garantidamente que Rui Tosta e RGS estão fora. Sim, as penalizações aqui pagam-se caro, realmente. Ou Henrique é que está ali na corda-banda? Eu tive muito medo, gente. Temos aqui o primeiro classificado deste grupo. Eu tive muito medo. Não, é pá. Realmente 3 voltas não dá para nada. Então... É complicado, é complicado. Na primeira manga... Foi um desastre. Eu já... Eu já... Eu já... Foi tanta coisa que eu já nem lembro o que aconteceu. Mas... A Joker correu-me bueda mal. E depois disso foi só para descer. Podemos dizer que quase fizemos um DNF... Um pouco forçado. Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? O Rui Tosta ali... Teve uma linha um pouco... Pouco usual. Para perder. Eu realmente... Eu vi um Fiesta... Tipo... A abrir quando devia estar a tramar para a terceira curva. Mas... Ou seja... As nossas apostas confirmaram-se. Exatamente. Exatamente. Vamos lá então chamar os pilotos do próximo lobby, não é? Exatamente. Só dá para ter a 2 a dar spectator, não é? Exatamente. Exatamente. Vamos sair é do spectator. Lembrando... Quem quiser pode vir à cabine. Fala aí no chat. Quem quiser vir à cabine. Quem correu já. Quem está fora do campeonato. Quem... Quem ainda não está e está a liderar. Estão à vontade. Quem quiser vir à cabine. É só... Pedir ali autorização. Que a gente abra a porta no nosso chat. Ou não. Ou não. Se for o Atomic... A partir do momento que o Atomic sai, não volta a entrar. O Atomic dorme aqui. Oh meu Deus. Então... Agora bem. Exatamente. Grupo E. Temos então... APG. JP Correia. JP Pereira. Depois é o Pedro Correia. Calma. Calma. Pedro Borda d'água. Jevli e Rico Sousa. Portanto também é um grito assim bastante gostoso. Vamos ver o que é que sai daqui. Mas... Acho que tem potencial este grito. Também vai ser uma corrida interessante. Enquanto esperamos só que o Jevli e o Correia entrem. Para já... Eu consigo ver aqui muito rapidamente enquanto eles não se juntam. Para já mantém Sam Santos como piloto mais rápido. Em segundo... Agora... Anda lá Excel. Em segundo temos o Vibe. Empatados em terceiro por causa dos pontos. É o Midget, o Fox. Empatados em terceiro exatamente. Depois empatado... Não. Depois em quinto está o Atomic. Empatado em seis está o Diogo. O Bernardo Reis. E eu. Assim na prática estão todos apurados. Ainda correram 20 piloto. Exatamente sim. E com essa ele quis dizer Pepper. Chiu aí. Não fales mais nada. Não adianta. Está calado. Isso. Inducadamente. Chiu aí. É aquele típico... Share up Jeff. Olha. Convida só o Jevli mais uma vez. Que ele não conseguiu entrar. É o último que falta para a gente arrancar. Mais uma vez com certeza. Então vá. Enquanto esperamos aqui do Jevli entrar. Apostas para estas duas mangas. Olha. Cuidado com as minhas apostas. Que todas elas falhei. Então eu vou apostar no Borda d'água. Borda d'água. Cuidado contigo. Eu aposto no meu adversariante. Eu aposto no Jevli. Eu aposto no meu menino. O J. Pereira. O J. Pereira. Quem aposta em Henrique Sousa e Pedro Correia? Ninguém. Não. Estou a perguntar ao chat também. Não é só vocês. O chat também que falo. Não. Eu vou fazer outra aposta. O Jevli dá DNF. Pedro Correia. Diz o Renne Sousa. Pronto. Já está. Ô Borda. Mas eu tenho apostado em todos errados. Por isso não vais falhar. Apostei em todos. Os de F1. O Tosta. O Popa. E agora em ti. Os de F1. Então o Cortes também já está na F1. Uma desgraça. O único safou. Até agora é o Atomic e o Pepper. Por isso os novos rookies. Cuidado. Pois. Pois. Mas temos agora o Jota Pereira. Outro piloto. Ah pois é. Mas ele não está na F1. Eu estou a falar dos piloto de F1. Está na F4. Está na F4. Não. Mas de todos os que eu apostei. Era um F1. E até agora foi tudo para água abaixo. A menos nós dos dois à vista. Mas eu não aposto em ti. Nem o Pepper. Calma que ainda falta ouvido. Então vamos lá. Próxima. Próxima. A etapa na mesma pista de França. Lloac. Exatamente. Lloac. A relembrar que já passámos meio percurso da primeira ronda. Portanto vamos agora para os últimos quatro. O Papa está a chamar aos pilotos da F1 que são caracóis. Podemos dizer que o Cortes está um bocadinho irritado com este evento. Depois de dar da MVF na segunda prova. É. Acho que é justificável. Tendo em conta as condições em que foi. Exatamente. Mas pronto. É. Ganham-se umas perdem-se outras. Mesmo assim ainda por cima um desporto de contacto como este. Mas podemos dizer novamente que o Cortes perdeu na última prova. Mas o Cortes não estava, não estava habituado ao gosto. Olha. Bom arranque todos, menos do João da Pereira. Que se calhar a tomar a Sicalpuloso. E aí vai. Exatamente. Para já. Tudo bastante próximo. Quem vai na frente é Henrique Souza. Exatamente. Jeveli para segundo. Três pilotos aqui para a Joker Lap. Pedro Borda d'água. Jeveli. E Pereira aqui por fora. Jota Pereira a fazer um X e Borda d'água. Eu por acaso acho que o Jota Pereira, eu acho que o Jota Pereira não queria entrar na Jota. Eu acho que foi um por acaso. Eu acho que ele foi obrigado. Foi a pessoa daí para chegar. O cara que manda. Exatamente. Faz o que eu digo e não o que eu faço. Neste caso fomos dois, mas pronto. Exato. E confirma-te-se. A minha aposta novamente pede Borda d'água. Em último. Cuidado nas minhas apostas. Olha, Costinha. Costinha. Não apostes em mim mais, ok? Mas eu não apostei em ti nem no Atomic. Eu apostei em ti nem no Atomic. Ah, está pronto. A verdade não apostei nem em ti nem no Atomic. Na tapa do Atomic eu apostei. Vou confirmar com quem correu o Atomic. Ora, Rico Sousa e Correia a deixarem a Joker então para a última volta. O Rico Sousa, até acredito que sabe. O Correia está com uma diferença de um segundo para o Gevli. Portanto, não sei se é suficiente, se não. Ei, Gevli entrar um bocadinho no arco. Gevli vai não, não é? Não, Gevli vai agora em terceiro no áudio. Não. Pensei que estávamos a acompanhar o Pedro. O Gevli. Gevli ia passar bem também. Exatamente. E atenção, o Rico Sousa aqui com uma grande corrida. Ah, mas já foi o Tor passado novamente. Olha, olha. Correia. O Correia tem um furo. Correia tem um furo no pneu esquerdo. Ei, 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 ei. Isso é que não. Isso é que não se faz. Nem é bom. Nem é bom. Não, não, não. Eu levo daqui a costinha. Não faz isso. Não faz isso. Ir em frente sem travar também não vale a pena na última curva. Calma, jovens. Mimes da temporada da F4 a serem utilizados aqui. É, isto é uma brincadeira. Vamos levar todos o carro até o final. Sem ninguém abusar. Vamos lá. Com furo ou sem furo. Mas o Rico Sousa aqui acho que surpreendeu toda a gente. Porque acho que nenhum de nós apostou nele. Portanto... vai dar uma surpresa. É uma grande surpresa no sentido das apostas, não é? Agora... Eu estava ali a suar que nem um doido porque não tinha praticado e estava ali à rasca para correr, meu. Então há de ser tipo eu. Eu não sei o PENSE. Porque eu saí da qualificação na China e mudei para o jogo e foram as primeiras voltas que fiz. Pois foi como eu. Agradecemos a quem está a respirar, que não respire tanto. Ou pelo menos não tão profundamente. Não, não. Eu acho que isto é o PEPA. Como é que sou eu se eu estou a ouvir? Pode ser o ECO? É, eu digo-te o ECO. Mas respirar não interfere com ouvir. Ou respiras pelo nariz. Eu tento, eu tento. Mas pronto. Bem, depois desta primeira manga, o Rico só está com o tempo bem jeitinho, assim como o Javelin. O bordo de água para trás já não foi tão agradável. Portanto, são três pilotos que vou ter que puxar agora bastante na segunda manga. Mas para já... Os melhores carros até agora eu acho que tem sido os Audis e os Meganes. É verdade. Suba a lua, não. O que é que acham do Ford? Não, não, não. É muito pesado. Honestamente, eu gostei do Ford. E estava para escolher o Ford, mas... Ford Fiesta? É. Sabes que a Fiesta também... Também interessa. Sim, é da Fiesta que nós gostamos. Exatamente. Vês como tu sabes. Claramente. Bem. Segunda manga. Cinco pilotos mais uma vez. Jota Pereira novamente a ser a cobaia até arrancar no meio. Não está fácil. Arrancar no meio não é fácil, gente. Pois não. É, eu experiei isso na segunda manga. Não é agradável. Mas vá. Apostas aqui o Jevel e o Rico Sousa na frente da primeira manga. Vamos ver se conseguem repetir. E ele acabou. E o Jota Pereira fica parado. Ah, está óbvio. Olá. Foi para evitar... Olá. Foi para evitar... Foi para evitar. Não foi para evitar. Não foi para evitar. Não foi para evitar. Pela morra da água aracabas tanto bem. E o Leia aqui também entrará por dentro. Ele vai limpar lá. Ele vai limpar lá. Ele deve limpar aqui. Olha, e ninguém foi ao Jota Pereira. Só o Jota Pereira. Eu penso que o Pedro era para ele ir para a Jota Pereira. Foi obrigado também. Eu acho que foi obrigado a ir em frente. Olha, queres ver, queres ver. Lado a lado aqui os três Audis, ih! Então, aquilo acontece quando a pessoa trava-me não usa o trago de mão. Então o carro vai em frente. E agora? Olha, eu acho que o Rick Sousa também não queria ir para a Joker agora. É, não é assim. Eu não vou dar a comanda. Isto aqui foi um bocadinho improvisado. Só falta aqui o Correia na frente. E o Jameli fazer a... E o Jameli que já apanhou aqui o Rick Sousa. E ia mandar-se aqui por dentro. Grande ultrapassagem aqui do Jameli. A levar boa velocidade pela primeira curva. Ai... Não, olha. Exatamente. Resulta bem para a Joker. Se não tiver ninguém atrás, resulta bem. O Correia. O Correia a sair aqui bem na frente. E é uma corrida sólida para o Correia que realmente teve uma primeira manga má. É, calma, 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 calma. E a borda lá é o Jameli lado a lado. Jameli passa a borda lá para o final. Olha, e o J. Pereira ainda conseguiu... O Correia. Exatamente. O Rick Sousa... Eu acho que ele vai a pau. Eu estou a vir um A-Sub-R do que o apurado. Ih, já está. Eu vim para os VITAR a vir um A-Sub-R. Eu pulho o de trás do lado direito. É, e o Rick Sousa que tinha estado tão bem na primeira a ter aqui um azar e acabar em quinto. Correia a recuperar bem, mas vamos ver se é suficiente, porque na primeira manga foi 1.50 e é um tempo realmente que é difícil de recuperar. Não é dos piores, mas está fora da média que nós prevemos. Ai, Jesus. Prevemos que dê, mas não sei. Comentários que tenham sobre estas duas mangas e sobre o grupo E em geral. Não perguntei para o WhatsApp, perguntei para a cabine mesmo. Ah, desculpa, diz. Isto realmente é... Pedem todos para vir para a cabine, mas para não dizer nada. Calma, calma. Eu já tenho aqui comentários de J. Pereira a dizer que ainda tinha as luzes vermelhas e já toda a gente tinha arrancado. Novamente aquele delay. É. Mas isso aí... Havia outro jogo que também fazia... Acho que o F1 2013 também fazia muito isso, mas no final tirava. O tempo que ele tinha ficado extra, tirava no tempo final. Aqui igual só começa a contar a partir que ele arranca. Exatamente. A luz ver para ele. Exatamente. Às vezes pode ajudar que enquanto os outros estão lá em cima a batalhar ele está cá atrás sozinho. para a conquista toda. O problema é quando os apanha. Ok. Então vamos lá então ao próximo grid. Morcego. Exatamente. O outro nome não consigo perceber. Ajuda-me aí. Piaki? É o Paulo. É um Paulo que é 1, 2, 3, 4. Paulo. Ok. O Nas, Maladites e Citrus. Bem. Agora vamos lá. Ui. Vou apostar. Não, isso é uma boa ronda. Agora vou apostar. Deixa lá ver. Ai. Coitado do Nas, mas Nas. Estás tramado. Vou apostar em Tionas. Vai-me cair a direção toda em cima. Então olha. Eu vou apostar no Maladites. Uhum. Temos o Citrus. Temos o Citrus, o Morcego e o Paulo vários números. Não, não. Eu vou apostar aí no Morcego. Exatamente. É isso que eu ia perguntar. Já agora, Pepper, se puderes reiniciar a Shareplay. Exatamente. É o que eu vou fazer agora. Uhum. Olha. O Maladites vai apanhar tal tal porque ele ainda não me aceitou como coisa. Como amigo. Portanto, é assim. Estamos a brincar ou quê? Vou já tratar do meu cliente. Isto uma pessoa passa aqui 5 minutos a organizar isto e a falta de respeito. Inacreditável. Então o que é falta? É o Maladites, não é? Para iniciarmos aqui o próximo lobby. Exatamente. Muito bem. Já reiniciaste? Eu vou só aqui no estante. Ah, cabine. Vai ficar até a linha azul. Não se preocupem. Só para ver aqui uma coisa. Perandinha. Perandinha. Perandinha não fala nada? Está aí caladinho. Foi almoçar. Entrou aí. De fininho. Não fala nada. É para a QVR, não é? Ah, já. Então é o que almoço rápido. Vamos lá. Vamos lá. E o nosso Mirandinho entrou aí na parte e também não fala nada. Está com vergonha? Eu acho que ele não gosta é de nós e mutou-nos a todos. Está aqui só para o share play. Mas pronto. Se calhar é capaz de ser, não sei, pessoalmente, eu que ando mais no F1, é o grid que se calhar eu conheço menos. Portanto, não sei se tens alguma opinião diferente, Costinha, ou Tómico, mas... Ah, conheço... Tenho conhecido agora o Morcego das corridas que tenho visto dele. O NAD já conhecia. Adiciona o Maladitis normal. E o Maladitis da F1. Mas o Maladitis não vem? Vem, vem. Ele já está a vir. Ok. Posso dizer que é um sério candidato às corridas da F1. Agora, Rally é assim, é outra disciplina, outra competição, outro estilo de jogo. Não, posso confirmar que o Maladitis só tem duas horas de treino. É isso, é isso. Mas às vezes mesmo o pessoal que treina pouco, adapta-se rapidamente ao jogo, este jogo é... Não é tão fácil como parece. Não, não, não. Será que ele gosta de ter a traseira de lado? É lá, mais um meme. Será que ele gosta de dar a traseira à curva? Oi? Oi? Como dizia ontem o Pepper. Oi? Oi? Quem me chama? Bem, já estamos todos. É só escolher o veículo agora. Vamos ver se alguém leva o Subalu. Por menos pensei que o Fabio Roque ia correr. É o Nash. É o Nash a levar o Subaru. Pronto. Pronto. Oh Castinha. Diz, diz. A tua escolha está a levar um Subaru, pá. É o que eu digo. Eu não acerto numa escolha hoje. Os pilotos vão fazer de propósito. Nunca aposto de ser vivo. É só dizer isso. Não, 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 não. Eu estou a apostar naqueles que eu penso que vão se dar muito bem. Mas agora ao Nash é porque ontem eu estive aí um bocadinho na transmissão de testa. Ele esteve aí um bocadinho a treinar connosco, o Atomic, o Pepper e... Vamos lá ver se o Nash hoje consegue ter um carro inteiro. Quer dizer que o Nash não o teve. Não o teve, nada. Nada. Nenhum. Pois. Tevemos um momento icônico em que Nash descobriu umas novas físicas do jogo. Exatamente. Exatamente. Bem. Temos então um Volkswagen, dois Audis, um Peugeot e um Subalu. Será que a malta depois de ter visto já a primeira fase aqui do nosso rally já percebeu qual é que é o bom carro aqui? Porque há sempre um carrinho superior aos outros, apesar de ser o desempenho igual. É o meu querido Audi. É, eu estou entre o Audi e o Peugeot, sinceramente. Entre o Audi e o Peugeot. Eu acho que é o Renault. 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 É uma questão de verem aí no Excel, mas eu acho que o Renault... Não, não. Tu gostas de ver no... Mas às vezes no Excel também os pilotos podem ter tido algum azar ou assim. E não ter feito bons tempos. Sim. Eu digo é pela vossa experiência que vocês correram. O que é que acham dos carros que correram até agora? Vossas apostas nos carros. Então, eu vou já dizer a minha coisa. O que é que aconteceu? Pelo menos o Subalu é o único carro que não precisa de ser limpo. Do roster. Que eu passei mal. Porque porsob é simplesmente mal. Pronto. Estás a ver? Agora, entre o Audi, o Audi também teve algum azar. Pelo menos a minha parte. Olha... Mal arranque aqui do... Do pau. Ah não. Não faça isso. Olha a sessão. Olha a sessão. Olha a sessão. A morcega descobriu as físicas do jogo. É para mim a sessão foi desconectada. Aqui aparece também. Sim, foi desconectado. Maladictis a fazer a curva de uma maneira pouco cortada. Ora, espera aí. Deixa eu ver se... Se somos desconectados aqui. Se pelo Play Together dá para te juntares aqui? Não, eu pergunto é se para vocês continua. Em pista. Ah, então, pronto. Então... Tenta ir pela parte... Não, eu estou a conseguir entrar. A minha parte foi desconectada para mim mesmo do jogo. O jogo mandou aqui abaixo. Não sei porquê. Olha, entretanto, só para... Exato. Só para irmos sabendo. O Paulo vai liderando a corrida. Falta uma volta. Ainda não fez a Joker. Olha, o morcego plantou-se. O morcego está fora. Exatamente. O morcego está fora possivelmente da manga e do evento. O Paulo vai agora para... Para a Joker. E parece-me confortavelmente na frente. Exato. Então, quando terminarem e avisem, porque aqui não deixem entrar. Discação está em progresso. Exatamente. Ora, temos então Paulo que vai cruzar a meta. Vence a primeira manga. Nas vai ser em segundo. Com uma vantagem grande também. Sobre o Maladictis. E... Ou eles fazem uma segunda manga absolutamente incrível. Ou, meus amigos, eu acho que nenhum. Não, talvez o Paulo. Talvez o Paulo, sim. Talvez o Paulo, sim. O Paulo até fez um tempo razoável. Talvez o 43 serve. Sim, o 43 serve. O Nas com 48 é capaz de ficar um bocadinho mais apertado. Maladictis com dois minutos. Parece-me bastante longe já. Isso é truques. Calma. Tenho que notar aqui uma coisa. Você que faz o primeiro recorde do dia. Ser o primeiro piloto com dois primeiros frotes. Não é para todos. É verdade. Não é para todos. Vamos lá ver se dá para entrar outra vez na sessão. Deixa ver. Esperemos que sim. Ele diz continuar em 25 segundos. Eu estou a tentar entrar pela sessão mesmo. Ele não deixa. Nós vamos no serviço. Portanto, é capaz de conseguir entrar. Vou tentar entrar agora. Nope. Já temos aqui alguns problemas técnicos. Também quando for a próxima ronda, tipo, já conseguimos corrigir isto. Não. Acho que já entrou. Já está. Já está. Em princípio. Já está. Já está. Não. Diz-me que eu tenho que escolher um carro. Oh, não. Não. Selecione um spectator. Não deixa. Escolhe um carro e depois tipo não arranque os métodos. Ok. Pronto. Então, já sabe. Eu vou escolher um carrinho e não arrancar. Aqui um qualquer. Vamos ter a Fábio Roca a correr finalmente. Mas atenção. Atenção. Nós perdemos aqui um piloto. Então, foi o... O morcego. O morcego. O morcego está aqui. Perdemos o NAS. O NAS tem problemas de conexão. Então, como é que querem fazer? Montar um lobby novo? Vai assim? Por isso é que ele te obrigava a ter de escolher o carro. O carro. Porque eu estava a substituir um piloto, exatamente. Então, será melhor montar um lobby assim rapidinho novo e fazermos só uma etapa, não? Só uma manga. É melhor. Tem que usar aí o Excel para depois fazer as contas. É. Ok. E estamos a ter aqui também informações da direção. Provavelmente não vamos ter tempo para terminar todo o evento hoje. Então, hoje vamos só ficar, provavelmente, pela primeira fase. Então, o Ben está-me aqui a pedir ao Pepper que tires depois o print aos tempos. Está bem? Ok. Então, hoje vamos só ficar pela primeira fase. E quando o Pepper diz primeira fase aqui, round 1, ou ainda fazemos o round 2, ó Ben? Ajuda-nos aí. A que horas é que começa a prova seguinte? Às 6. Falta quantos... Falta uma hora e vinte. Não, mas faltam quantos grupos? Faltam dois grupos. E depois é a meia-final e o final? Não, depois é a segunda ronda. Não, depois é o round 2. Não, não. Estou a dizer mais quantos grupos, tipo, de pessoas? Dois, dois. Faltam dois grupos na ronda 1, mais quatro grupos. Não, tem que se encerrar hoje porque depois são duas corridas de canda-grupo e depois ainda falta o round 2. Eu penso que se devia fazer primeiro só este low hack e só iríamos para Silverstone no outro dia. Exatamente. É esse o objetivo. É esse o objetivo. Hoje terminar só o primeiro round. Já vem lá que fazemos a meia-final. Então agora vamos para a G, é certo? Para o grupo G. Agora não, vamos fazer outra vez um lobby e chamar outra vez os pilotos ao... Exatamente. Mas Gostinha, tens de ser tua, tens de entrar. É, tens de sair da service station. Senão não consigo fazer, não consigo sair daqui. Pronto, já está. Use the Joker Lab to your advantage. A causa de beleza, não é? Exatamente. Vamos repetir então. E hoje vai ficar então, que todos os que nos estão a ver e a escutar, ficamos pela primeira fase. Assim ao menos já podemos praticar lá. Sim, e temos tempo durante a semana. Não arrancamos ainda a temporada da F, então vamos ter tempo durante a semana para fazer. E agora aproveitamos, estamos a mais tempo. Outro rap. Dá uma oportunidade aos pilotos para treinar. Então agora aqui é só abandonar a sessão quando der aqui o... Exatamente. O start, muito bem. Go, go, go. Então mas o Nas já não vai fazer prova? Vai, 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 eu vou sair do coiso. Vamos sair, chamar e chamar outra vez o Nas. Mas conseguiram gravar os tempos do outro lobby, aí da corrida anterior? Acho que sim. Os tempos ficaram aqui marcados dos correr. Só não tenho aqui do Citrus e do El Morcego. Então mas Citrus acabou corrida. Pois, mas não aparece aqui marcado. Ainda não é Excel. E se depois também podemos voltar atrás e... E meter, não é por aí? Mas o Coixinha não estava na transmissão. Pois. É melhor repetirmos a etapa toda. Não há problema nenhum. É só um grupo. Fazemos o grupo todo do zero. Que é para não dar confusão. O Morcego acabou de ganhar dois kits de reparações de pneus. Pronto. É, fazemos tudo novo para não dar confusão ao Pepper. Até no nosso Excel pode baralhar. Já não tem tempos lá marcados sequer. Então vamos fazer este grupo F de início. É, é o que o Ben está a dizer. Façam esse grupo duas vezes. Está confirmado, Ben. Muito bem. Amanhã então temos corrida 100% de carros F1 na China. E vamos deixar este evento provavelmente padradorante esta semana. E com zero assiste, sim. Manda lá o convite então. Por favor. O Mirandinha, quando voltar a falar na parte, já nós acabámos aqui o grupo. Está ele a falar aí sozinho. Fica ele e o Atomic. Agora dá a vaga para amanhã. Não, não. Que eu estou aqui. Ah, bom dia, Mirandinha. Bom dia. Só estás a ouvir. Quero para ver se vocês não falavam mal de mim. Não. Mal não falamos. Só falamos é... É bem. Não é Mirandinha. Engana. Isso. Não é bom. Também era assim, quando era da tua idade. Ah, Costinho. Mentiroso. Quando chegares à minha idade. Que eu já vou para velho. Vai repetir, vai repetir. A quem lhe está a ouvir vai repetir. Costinha. Diz sim. Costinha não. Que é o líder da vida? Ah, és tu. Vais ter que convidar o Roberto Alves. Ruben Alves. Ruben Alves. Para onde? Para aqui. Já está? Ok. Vamos lá então. Ruben Alves. Um homem que trabalha, narra, transmite ao mesmo tempo, faz Excel. é um Big Ben mesmo. Olha. Ben. Vamos aqui perguntar Ben. PTRL Ben Alves. Será este? Aí está. Enviei. Qual é a outra? É esta que mandaste aqui? Muito bem. Muito bem. Aqui está. Então, Maladitis, Morcego, Nas, quem falta para este grupo? Citrus, não é? E o Paulo, vários números. Agora, mandaste o segundo convite? Eu acho que ele desistiu. O Nas mesmo? Não. Não, Nas está aqui. Não, Nas está aqui. Morcego, Maladitis. Falta o cruz. O Citrus. Ora, boa tarde Ruben Alves. Boa tarde, boa tarde a todos. Boas Ruben. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Já está aqui a condensed�� Sidrik. Estou aqui com algumas dificuldades técnicas, mas penso que teremos mesmo de terminar o evento no outro dia, de qualquer das formas... Isto deveu-se... Penso que teremos mesmo de terminar o evento no outro dia. De qualquer das formas... passarem à próxima fase ver a disponibilidade entre todos também como estamos numa semana de pausa temos alguma flexibilidade durante a semana porque não temos as transmissões das nossas divisões portanto fazemos essa continuação desta prova por aquilo que eu tive a ver está a correr muito bem Ah, de certeza mesmo com a Atomic aqui o dia inteiro Com o Atomic não há tempos mortos Exatamente Se calhar o problema é esse Então estamos todos vamos poder arrancar aqui outra vez Foi um problema aqui do jogo mas vamos repetir que é para todos os pilotos terem exatamente as mesmas oportunidades Os dois pneus Como é? Um problema novamente Calma, calma calma jovem Estás a estar aqui Estás aí com a bola de cristal Vês à frente Vês no futuro Ele acabou a guardar almoçada voltou agora Foi de pira Vou dormir na minha cesta Então agora o Mirandinha teve um caladinho Mirandinha agora comentas tu e com o Ben Pronto Apertem com vocês Eu não vejo Eu sou em direto Não vejo Vai ao Twitch Não estás a assistir no Twitch Mirandinha Eu ainda não estou a assistir à transmissão Estou a ligar ainda Então bora lá Tem tempo Ainda vai apresentar aqui a Joker Lap Isto tem que ser rápido Tem que haver como é que se diz Andamento de dinâmica Tem share play também Tem share play Não tem não Não tem não Não tem não porquê? E ao Rabassa Voz linda do Ben Para aqui Deus Rabassa Não tem share play O Rabassa está a engraxar O diretor de prova Isso é bem Isso é bem E ao Rabassa Porquê que não participaste ao Rabassa Então esse rally Não? O Rabassa é muito F1 É muito iRacing Eu nem sei como é que ele consegue participar Em tantas ligas Quanto mais ainda vir aqui Dar uma perninha no der E ainda me ajuda A configurar o volante Ou seja O Rabassa É F1 na veia É a estrela O Rabassa é solteiro Pronto está dito Deus Rabassa é solteiro Quem estiver interessado Vá aqui ao chat E pede-lhe o contacto Ai Jesus Vamos lá então iniciar a próxima Etapazinha Aqui a repetição da etapa Aqui em Loak Vamos lá ver se agora não há nenhum erro Está corre tudo bem Comentário é com vocês rapazes Vamos embora Dois patas são isso Quem já é capos? Ah já estou a bit Eu estou com um delay muito grande Ah mas não precisam de narrar Curva a curva Não narrem a corrida que vão vendo Esta corrida Eu tenho agora Sim sim Já temos bola de que estão a fazer a joker O que é que está a branchar Roberto? Eu estou a achar Eu acho que eu acho que eu opto pela estratégia que vessa Porque eu estou a arranjando Para poderá ter a pista mais língua para fazer as notas seguintes Sem se sentir prejudicado pela trajetória Ou pela apresentagem do município de plantar Quero perder o tempo E vai chegar com o carro inteiro Será? Não vou me pegar Calma quem na volta da volta Não não está na última volta Possa só se desse um azar daqueles Vamos lá olha lá Olha 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 a sorte E agora o Citrus e o Paul tem que fazer a volta de joker O Citrus falhou a volta de Joker! Não conseguiu entrar! Olha está ali um rodado na frente! Mais outro! Mais outro no muro! Morcego! Vamos lá ver! O Bala disse que queria melhorar o tempo e acabou por cima! 30 segundos do Citrus! Não fez de Joker Lap então 30 segundos de penalização! Mais vale só para a partida! O Citrus estava concentradíssimo no shifter dele a servir de travão de mão e esqueceu-se de fazer a Joker Lap! Difícil para recuperar para a próxima manga! Vamos lá ver! 30 segundos é uma eternidade! E continuamos a ter aqui dois pilotos 42 e 43! Confirmam aquela tendência! Vamos lá Nas! É a melhor aposta! Vamos lá Nas! Não me deixes ficar mal! Que eu já deixei ficar o resto do chat mel a tarde inteira! Mel! Mal! 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 É só mel! Isto é só mel! Mel! Mel também não me parece mal! O Cássica está um doce! Ai! Beijinho no ombro! No ombro! Não! 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 O Cássica não quer nada vira-se! O Diabetic Squid! Porque o do Cássica acabou de chegar! Oi! Oi! O que é que diz aqui o Fábio Roque? Está aqui entre o Fábio Roque e o Sneaky! O que é que se passa aqui? Que namorei esse entre estes dois? Fui apanhado! Não estou a perceber! Aperta isso! Está a querer roubar um homem! Ih! Rabassa! No meio do trio! Ih! Por isso é que o chato está cheio de visualizações! Ouça! Aqui um levo! Qualquer! Qualquer! O que era o drama! Ah! 95! Jovens! Está quase nos 100! Apertem com vocês! Se queres drama! Se queres drama! Nascem da DNF! Foi a aposta do Costinha! Ih! Não! Isso já não é drama! Isso é... Isso é maldição mesmo! 97 pessoas a assistir e 3600 mensagens! Não! 244! 244! 244! Exato! Se fosse 3600 mensagens... Não! Era muita coisa! Então estes 3634 serão o quê? As visualizações, não é? É... Totais do canal! Totais do canal! Totais do canal! E agora 97! Vá! Faltam 3 para o 100! 104! Eu ia dizer quem chegar ao 100! Vem aqui à cabine! Afinal não! Hoje já chegámos ao 725! Uma altura em que tivemos 125! Que eu estava a assistir ainda! Ok! Portanto vamos ver se regressamos a esse valor! Calma! E finalmente batemos a F4 do PC! Será pelos narradores? Será pelos comentadores? Será pelo evento? Mas qual é a dúvida? Acima de tudo é os narradores! É a profissionalidade! Sem dúvida! E também o evento já dura há 3 horas, não é? Então a malta que está aqui já há 3 horas! E há ali 10% do jogo! Há ali 10% do jogo! Mas o resto é só você! Eu acho que... Aqueles são os botes do Pepper! O quê? Eu acho que aqueles são os botes do Pepper! Talvez 20 ou 30! Não sei! Sim! E diz o Jota Pereira... Agora imaginem se o Mamilos estivesse aqui! Isto chegava aos... Não é o Mamilos! 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 Nós temos aí o Citrus... O Citrus! Que ainda está na servicéria! Oh, Citrus! Vamos lá, Citrus! E está a falar no chat... Epá! Agora é para correr! Mamilos fail group! Só temos aqui o Citrus! Não, Fábio! Não estamos a comparar nada com ninguém! Não! Estamos a brincar! Estamos a dizer que estamos quase... A chegar ao nível dos narradores da F4 do PC! Que... Os meninos... Têm muitas visualizações! Alguma coisa de bom fazem lá de certeza! Não! Eu acho que é da corrida! A corrida que é boa! Não voltes a dizer isto assim outra vez! Por favor! Costem! Os meninos são um pouco mais... Mais horrível! Vamos lá então! Vamos lá então! Vamos é comparar os pilotos em pista! Vamos lá! Vê quem é que passa a próxima fase! Vamos lá ver quem é que dá a trazer à coroa! Será que tem delay? Não tem? Vamos lá! Vamos esperar que não! Já está! Vamos lá! Nase a arrancar logo! Os meus ainda não arrancaram! Ih! Já temos a primeira vez! O Nase está a dar espetáculo! Sim senhor! De ontem para hoje... Grande evolução! E o Morsego também! O Morsego está interessante! Nase já a fazer a sua volta de jogo! É o primeiro! É! Mas eu virei um bocadinho tarde! Ou seja! Eu acho que eu fui um bocadinho de improviso! Olha! Improvisou bem! Já continua a manter o segundo lugar! E já pôde uma distância em cima para o Morsego! Exato! Só precisa agora de manter uma distância confortável! E o Citrus já a colar é por cima! E Maladites um pouco cá mais para trás! É! Não é o melhor dos eventos para fazer Sandbag! Vou ser honesto! Não é o melhor dos eventos para o Morsego! Não é o melhor dos eventos para o Morsego! É! Não é o melhor dos eventos para o Morsego! Não é o melhor dos eventos para o Morsego! Ah! Sim! Às vezes é um bocadinho! Exatamente! Para já parece tranquilo para o Paulo! Vamos ver! É! Mas acho que está... Ai! 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 Vamos levar umas linhas um pouco para o Morsego! Então o Citrus desta vez não conseguiu espremer o Limão! Não! E Maladites levou 10 segundos! O Citrus se nos tiver a ouvir, se ele tiver a gravação do... É fácil! Ele que faça agora a share! Ele que faça a gravação e que nos mostra que nós também num instantinho confirmamos isso e lhe tiramos os 30 segundos nas duas... Exatamente! Nas duas mangas! É fácil! É só tirar 30 segundos em cada tempo! Então pronto! Citrus se nos dá a ouvir, grava a corrida que é para depois enviares aqui para o chat! Envia para mim! Ele sabe! É só enviar para mim que eu depois verifico isso! Ok! Então próxima manga... Que o Ruben faz umas mágicas! Deixa-me ver quem será! Próxima manga que é para já estarem prontos! Grupo G, Gamma, KD, Beacon, Masser, Henrique e a do Noronha que está aqui na party! Já mais que preparado! Ou pelo menos uma pessoa espera que sim, não é? Ele disse que ia dormir numa cesta! Eu faço já a minha aposta que vai ser em Beacon, que Beacon vai ser o meu companheiro de equipa na Hulk, então vou já apostar aqui no meu colega de equipa! Achas que isso é uma ideia? Ah! Não interessa! Olha lá Pepper! Agora como não vamos ter a Ronda 2 hoje, já podes expulsar! É verdade! Podes começar! Só não expulso o Fábio Roca! Não, mas podes expulsar aí o Limão! O qual? Este aqui! Bora! Rápido! Vamos lá! Agora é o Grupo G, certo? Exatamente! 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 É porque tem aqui um grande amigo! E atenção que temos aqui outra das estrelas do RallyCross que é o Master, pelos vistos! Já vou lá no cu! Eu já sei que talvez a gente... Iiiiih! Iiiih! Oi? Vamos ver como é que isto vai acontecer! Ai Jesus! Acho que é melhor mutarmos o Noronha enquanto ele corre! Mas a gente vai mostrar tudo! Isto não vai ser bom! Os problemas do Direto! Os problemas do Direto! Os problemas do Direto! O pique, ponha depois lá o Twitch por cima! Descortem nem mim então! Menos 5 segundos! Eu vou mutar! Vou mutar! Vou mutar! Até já! Isso é melhor! E pronto! É como dizemos! É o problema do Direto! Acontece! 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 Então pronto! Quem é que vai apostar no Master? Acho que é toda a gente! Então eu como não aposto em toda a gente! Aposto no meu colega de equipa Beacon! Apostas então vossas! É no Master todos? É isso? Não! Todos não! Eu aposto na Gama! Ok! Eu aposto no Master sinceramente! Eu só aposto no Master porque não vi ainda o Gama correr! Mas se for tão bom como são os pilotos aí amigos do Besser! Vai dar luta ao Master! De certeza! Vamos ver! Bem! Vai ser interessante! É uma pista muito curtinha! Bastantes há hipóteses de ultrapassar e de meter no muro também! Portanto! Tudo pode acontecer! Portanto! Seleção! Olha! Dois Audis! Um Megane! Um Peugeot! E um Ford Fiesta! Portanto! É! Oh Master! Escusa está na service! Porque eu tirei os setups! Não há cá disso! Eu agora vou apostar no Master! Uma aposta certa! Uma aposta certa! Claro mesmo! Eu aposto que eu bem queria! Mas... Aqui não! Será que faz a diferença? Acredito que faça! Acredito que faça! Mas... Por isso é que temos isto tudo igual! Eu apostei no Beacon! PTRL Bacon! Ali está a Bacon! É sim! O Beacon por acaso na F4 até conseguiu! Curvar bem! Assim com a traseira! De vez em quando! Víamos assim! Fazer os drives! Especialmente na Hungria! Quem esteve presente na Hungria sabe o que é isso! É qualquer dia! Já como o Pepper dizia! Temos aqui uma... Um piloto que é uma salada! É o... Chamou o Oregons a Oriébulas! Aqui é o Beacon! Então! Aqui é o Beacon! E Massa já vai na frente! E a do Noronha! Nossa! Ainda bem que eu o pôs no mútuo! Imagino! Só imagino! Vamos lá! Olha! Olha! Que o Beacon e o Massa estão aqui numa luta! Pois é! Viu? Isto é o meu Big Beacon! Pois é! E o meu Beacon já está fora! Tinhaes que falar com os dinheiros! Eu contigo nunca ganho ouro milhões por isso! Nunca acerto na aposta! Ui! Olha! E o Gama aqui... Iiii! Calma! 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 É para brincar! Não é para matar! Pois! É que sabes! Jogo da Codemasters há que ser dito! Pá! O que mudou de contacto às vezes provoca também estas coisas! Não é só os pilotos! Portanto... Não está fácil esta manga! Não está fácil! O Gama está ali a espalhar beijinhos pelos muros! Agora o Gama está a perceber como é que se cura o problema! Mas olha! Quem está bastante confortável é o Master! Fizeram-lhe o favor todo! Nem estava a seguir o Master! Porque pronto! Ele estava a dominar a corrida! Vou o seguir agora então! E ainda está! Não te enganes! Pois! Já estou com ele! A dar espetáculo! Vamos lá então! Já o Beacon começou bem mas realmente... Foi só eu falar! Foi só eu falar! Acabou! Vou ficar calado na próxima manga que é para o Beacon ter sorte! Não! Não! Vai ter que fazer esta aposta! Continua a aposta que é o Beacon só para ficar calado! Não! Não! No próximo grupo! Bem! Quem também não teve uma corrida famosa foi aqui o Henrique! Eu gosto da parte que tiras a câmera! Por onde é que ele vai? É para ver o que é que se passa a câmera! Para ver o que é que se passa a câmera! Para ver o que é que se passa a câmera! Para ver o que é que se passa a câmera! Para ver o que é que se passa a câmera! Eu devo ter um alvo nas costas! Uma coisa assim! Atenção! O Master faz o melhor tempo do dia! Como era de esperar, não é? Da primeira manga! Da primeira manga! Geral não é o melhor tempo! Ahhhh! Do melhor tempo geral para já é do M Santos na segunda manga 1.39.2! Ihhh! Ihhh! 4 décimos! O Master também teve ali umas pequenas lutas com o Bacon! Não deve ter ajudado certamente! Verdade! Verdade! Saí ali na primeira! Vá! Edu! Dei a volta e na segunda tem alguém pelado a vir contra! Deixe recuperar o foco Edu! Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vai trabalhar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Grande tempo do Master! É verdade! Uma salada com bacon! Ah! Diz os copos de roga! Ah! E orégãos! E orégãos! E orégãos! Ai! É! Rui diz! A gente já deu... Já pediu ali ao nosso Noronha para quando correr dar um mute! Ele já tirou! Senão o entusiasmo transpira um bocadinho a mais para... E o Twitch é bem mais castrador do que o YouTube! Sem dúvida! Não me perdoa! Mas pronto! Agradecemos! Agradecemos a comparação! Diz! Eu já disse a falar! Eu ia perguntar! Então e quando é que cantamos os Parabéns ao Jeveli? Cantamos no final da transmissão? Se eu quiser! Verdade! Acho que... Não! Chamamos o Jeveli aqui à parte! Por favor não! E envergonhámos-o em frente de toda a gente! Acho que era o mesmo! É melhor não é? Acho que sim! Oh Ben! Pode já tratar desse convite então! Chama já aí o homem! Mas já sugerido! Mas já sugerido! O problema é... Da última vez que cantámos os Parabéns em transmissão aquilo saiu o moço alguém e anda! Eu acho que tínhamos cantar os Parabéns! É tanto que não é assim que se canta os Parabéns! Não é assim que se canta os Parabéns! Não é assim que se canta os Parabéns! Exato! Tu começas e eu começo 5 segundos depois! Eu começo quando acabarem! Bem! Focando-te na corrida outra vez! Que acho que é o melhor! Já só estamos a fazer as neiras! Não sei! Acho que o Beacon tem aqui uma boa possibilidade de um resultado! Ou de fazer... O Master igualmente! Ou não! E o Gama também! Ou é do Noronha se não for vítima talvez! Ou não! Já sabemos se sabes dizer ou não! Aprendo mais vocabulário! Olha! Olha! O Henrique ali! O Gama vai ficar para trás! O Master ali do lado! Olha! O Henrique! Eu bem disse ou não! O Edu aí! O Edu aí! O Edu vai pensar se ia para o Jotter ou não! É! O Edu ali na tomada da decisão! Não correu lá muito bem! Olha! E o Gama vai subir para segundo! Onde? Estás por fazer a Joker? Ih! E passou por soco! É! Também só falta o Edu fazer a Joker! Por isso eu começo a perceber porque é que ele queria ir para a Joker realmente! Ai 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 meu Deus! Oh! Beacon! Olha a salada! Beacon! Tô! Oh! O Gama aqui é para o Toma do Canto para casa! É! Temos a Cristivalidade já! Para a segunda ronda! Vamos lá! A seguir essa luta! Gama e Mato! Capitá! Vou aqui pertinho um do outro! Não precisam de lutar! A verdade é essa! E o Edu já tem de ser lugar! Mesmo no segundo jogo! Exato! O pai quer não manter muito lida pelo lado. Sofrer pressão aqui do Henrique. Estou a 4º lugar. Ai, 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 ai. Não faz isso. Oh, não. Calma, calma, calma. Melhor sair da agra para o Henrique. E já está. 1x final. E lá na frente, nada de novo. Olha, eu vi que era aqui quase na última curva. Agora vamos aos tempos. O Massara provavelmente está a fazer o melhor tempo geral. Acredito. Ou não? Geral sim. Geral sim. É. Ah, afinal a minha aposta foi boa. É porque o M Santos fez um 42-1 na primeira, portanto... É uma diferença assim de um segundo. Entre o Master e o... E o M Santos. Não, mas temos aqui realmente um bocadinho a elite... Do evento. A mostrar-se. Não sei se haverá mais algum aqui no último grupo, mas... É possível, é possível. Ou não? Eu acho que se o Atomico pudesse fazer trademark uma frase era... Ou não? Não, não, não. A minha trademark... A minha frase de trademark seria... Mais uma volta... Ai, mais uma viagem, mais uma voltinha. Menina bonita, não me paga, mas também não anda. Olha, quem é que tem aí a ficha com os resultados? É o Pepper. E o Pepper, quem é que está em vigésimo neste momento? Ora, em vigésimo... Já encontrei o vigésimo, agora eu só preciso encontrar o nome. Ora, em vigésimo está o Enrique SM. Com quanto? Qual é o tempo? Epá, não consigo ver. A primeira manga é um 45.5, mais um 47.5 na segunda. É, vamos esperar agora para o último grupo e dizemos já os resultados todos estalhados. Eu quero saber assim, em que lugar que eu estou? Sim, mas vamos saber já a seguir. Falta só mais um grupo para terminar e depois dizemos todos a classificação dos 20 que passaram. É mais fácil. Edu, desculpa lá. Diz. Até logo. Ah, foste. Já fui, já está. Estavas aqui no lobby a meter conversa, não quero nada disso. Agora é que ele só não consegue assistir. Ah, não, mas eu tenho um melhor tempo com o Enrique. Olha, bom dia. Não estou a falar nada disso. Vá, vamos dar os tempos no final. É isso, depois dá confusão. Vá, vamos lá, montar o último lobby. É o Mesclas, Hugo Barbosa, Filipe Rabessa, Cris Roque e João Fernandes. Rebeca. Rebeca. Vai ser uma boa sessão. Rebeca. Cris Roque e João Fernandes. Mas não tenho a desaduzir. Pronto. Então olha, aposto só no João Fernandes. João Fernandes, aperta contigo. É minha voz com o Filipe Rebeca. Eu também vou apostar no Rebeca. Ora, falta um aqui. Quem é que falta? Falta o Cris Roque. Eu aposto o Corribe Rebeca, um fã do Rabassa. Tinha que ser o Cris Roque. Cá, para mim já adormeceu, está a jogar Borderlands. É provável, do Borderlands. Vamos conseguir então terminar mesmo a primeira fase à hora certa. Exatamente. E depois já sabemos quem passa e quem não passa. Para a malta que quiser treinar. Assim já tem mais tempo para treinar um pouco mais a pista de Silverstone. Exato. Visto que é de uma dificuldade superior a esta. Esta é uma pista bastante simples. Sim, Silverstone tem mais muros. Exato. E tem mais ganchos. Portanto, exato. E mais terra. Também. E a Joker é mais completa. Complida? É tão complida. Ih, meu Deus. A Joker ali demora 3 segundos, portanto. É uma Joker mais complicadinha. Vamos lá a Cris Roque então. Vamos lá a Cris Roque. Como é que é pá? Então, onde é que é o Cris Toques? Estás a dormir ou o quê? Da Roque Point. Ok, vou dizer. O Bessa mandou convite aqui para o Marcos Santos, que é o que está em primeiro, para entrar aqui na parte, com certeza. Deixe-me só aqui pôr os jogadores sugeridos. Aqui estão o Jevelin e o Santos, que é para depois entrarem no final da etapa. Pode saltar, sim senhor. Calha bem que venha aí o Jevelin, para depois cantarmos os parabéns no final. Exatamente. E o Santos, que foi convidado aqui do Bessa, que está a liderar neste momento o rugby. Olha, olha, mas não podemos dizer ao Jevelin que vamos cantar os parabéns. Não falamos nada disso. Já está a dizer na transmissão? É pá, mas ele não está a ver. Ele está a dormir. Ele não está a ver. Ele está a dormir. Ele está a dormir, ele está no cobre. Não, ele está a ver, que é diferente. Ele não está a jogar. É tuas coisas vão estar a mandar as convites. Bem, vamos andando ou não vamos andando? Vamos andando. Vamos andando, pode saltar a última manga. Última manga não, o último grupo, duas mangas, aqui na pista de França. Sim, realmente, que já estou farto de ver terra à frente. A terra vais ver na mesma. Ah, não. A França é que não. Não, não, assim vamos passar para a F3 do PC. Exatamente. Aproveitar aí a dica para dizer a todos os que nos estão a assistir que às 8 horas temos o arranque da temporada da F3, o grande prémio da China, F3 do PC. Neste caso, a Challenger Series. E à noite, às 21h30, a segunda liga de DTM, que também é a primeira prova da temporada, será o grande prémio de Mula. Ui, só provas hoje. Eu espero que não seja o caso, mas quem segue a PTRL no Twitch, deve estar a pensar, mas estes tipos não param hoje? É um fim de semana em cheio. E amanhã não paramos também. Nós adoramos estar. E amanhã é o dia inteiro. Com a F1, com a F2, com a primeira liga de DTM, com a F1 da PS4 com a corrida 100%. Se for só a F1 da PS4? Lembra-te não é só? Não, a F1, quando eu digo F1, porque é a modalidade, não é a liga. A liga chama-se Ultimate Series. Vamos dizer assim, temos a nossa corrida de 100% da China. A do DTM, perguntam se é no PC, o Gavi Car. Está a perguntar. O Gavi Car, sim. É no PC e é no A7 Corsa. Eu não sei se referi isso, fica aqui, que é no A7 Corsa. Oh, não. Pronto, entrou aí o aniversariante, vou pedir ao aniversariante para ficar aí a assistir connosco a corrida, se quiser narrar, se tiver no Twitch, se tiver... Atenção, Filipe, é contigo. Então pronto, Javelin, é contigo. O aniversariante toma conta aí da transmissão. Atenção, que o Dabek está a distinectar. Ah é? Ele caiu, se vocês pedirem, começar outra vez. Começamos outra vez, sim senhor, enquanto falamos aqui com o Javelin. Pronto. Está um jeito que está a acertar. A Shareplay. Pronto, eu entro assim, assim que vou cair o lado. Sem tal ocupada. Não, não, a Shareplay é minha. Os pilotos estão todos aí, vamos ter que reiniciar este lobby, como é que vai ser? Vamos ter que reiniciar. Ok. Acho que não estão aqui todos. É, o Christophe morou tanto tempo que o outro fartou-se. O Chris Rock, o Chris Rock, não pode faltar que ele, ele vai ganhar essa pôr. Ora, linguais. Então, bora lá, sair fora, podem sair fora do lobby. Só porque faz anos e já está a beber? Não, não, não. É na bola primeira, calma. Olha lá, então, e há bolo para ir para a cabine ou não? Se é que era? Para a cabine, não sei. Eu posso mandá-lo por correio, mas não garanto que eles têm umas melhores condições. Já sabem como é que eles vão abrir as caixas. Ia-se chegar. Posso só mandar os restos. Ou mando só o garfo e faca. Não, ou pode já ir pelo meio. O Vibel diz que da China não queremos mais nada. E o Rabassa pergunta quem é esse Filipe Rabeca. É teu primo ou Rabassa? É teu primo? É marca branca. É marca branca. É marca branca. Eu bem disse que ele é um do Rabassa. Não és tu, diz o Pinheiro. Não, não é o Rabassa, é o Rabassa. É outro. Ah, meu Deus do céu. É uma aí e não posso dizer que o Rabassa escreveu. Alguém se vai enganar o nome. Já temos um momento engraçado com a cabine. Só um fogo? Vá, manda mais convite aí ao Petr, vamos lá. Ainda vai na fase grupos. Sim, vai terminar a fase de grupos hoje. É agora a última. É agora a última. Por isso é que tu vais tomar conta aí da cabine. Ouve este. Vá, vá. O aniversariante vai separar as velas aqui enquanto narra em direto. Vamos lá. Entre no lobby. O Chris Rock disse que ia ganhar fácil. Ias ganhar todas. Não é fácil. É todas. Peraí, convide o Jeveli para o lobby porque ele consegue atrar a uma vaga. Mas ele não pode correr, meu. Não, ele vai comentando aí só connosco. Não é a corrida em si. Sim, eu sei. Ele tem uma vaga podia ir para entrar para emitir esse pecado. Quem é a vaga que ele tem aqui? Só podem ser dois. Ah, só pode dois. Só falta agora entrar é o... A mim fez-me desconecta. Entra, entra. Novo, a gente mandou mensagem para entrares outra vez. Mandaste convite para o João Fernandes ou ao Pepa? Mandei outra vez. Então vamos lá. Quer dizer que o Rebeca já tem muito ano a safrango nisto. Portanto, será que temos aqui alguém para desacredir o Márcio e o Santos? Não, isto é o primo do Rabassa, de certeza, então. Pois. Eu acho que é o Rabassa disfarçado. Exatamente. É o Rabassa do WRC. Costinha, mete aí o Spectator. Estava eu a divertir-me ali em primeiro lugar e de repente olhe para trás não tenho lá ninguém. Isso é corrida de sonho, não? Foi completamente. Olha, o Oregos diz que é pior que o meu Oregos. Como é que estás no chat a jogar ao mesmo tempo? És tu o Rabassa, foste apanhado. E agora o Chris Rock também. Vamos lá. Chato a bombar, a transmissão ainda no ar, 88. A ver. Vamos lá então. Tem sido uma aventura esta. Tem sido. Já chegaram a estar 111 a ver de uma vez. Acho que o Ben disse que teve a ver 125, não foi, Ben? Também? Sim, uma altura foi 125. Sim. É isto que nós gostamos de ver. É começar a habituar o pessoal aqui nas transmissões do Twitch e vai bombar isto cada vez mais. Ah, sim, sem dúvida. E acredito que quando chegarmos à fase final deste evento esses números vão aumentar quase de certeza. É, e o pessoal está aderir muito a este evento porque podiam ver aqui durante meia horinha ir embora mas não, pelo menos estão aqui a manter-se. Exato, exato. Isto é um efeito atópico. Está calado. Não os deixaram ir passear. Estamos a zoar pelo bem deles enquanto estão aqui a ver não andam na rua a correr perigo. Passam o dia inteiro e tranquilo. E amanhã já é domingo. Pronto, dizendo aqui ao Bessa com o Marco Santos já está aqui na parte e connosco ele neste momento está a liderar aqui a tabela então no final se mantiver-se no primeiro lugar é com ele que vai ser dado todo o destaque a ele e ao Jevlin que hoje é aniversariante. Vamos lá então última etapa aqui duas mangas como vai começar isto? É ele que lidera. Não, eu tenho o Master. Neste momento é. Marco Santos. Não, acho que é o Master. Passou para o Master? Então chama-nos o Master também. um, acho que é um ter um que é um mais um bom para ver. Não, é demais. Eu tenho o Master. Eu tenho o Master. eu tenho o Master. Eu tenho o Master. Não, é demais. Eu tenho o Master ido. Só temos aqui a ação. E o Felipe também é quem primeiro. Temos mesmo o Master. ia só a bater? Chris Rock já dá o papel livre no trateiro... Atenção que o Chris Rock é o único que fez a JOKER e está ali coladinho ao 2º lugar E aí, está ali colado e então está muito longe do 1º lugar e está a perder o segundo ou não é esse? Ai, ai, ai! Ah, exatamente, o que você já estava a perder? Mas atenção que erros... AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E Messlers também, e com isto tudo o João Fernandes, a minha aposta já está ali, sublimo. Bora lá, João Fernandes! Siga para bingos! A minha aposta é que bem? Mas com isto o Felipe, o Felipe com isto e o Fernandes ali! Vai ver aqui a luta entre o mestre e o Cris Rocha, última volta É, mas vamos ver porque o conto é o tempo Portanto Está, 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 o Filipe está E o próprio João Fernandes também não está mal Não faz joker, não Está a fazer agora Está a fazer agora, sim, senhor Encontrou, é o mais importante, ela contou Sim Olha, o Fernando dispersou ali, perderam um bocadinho de tempo na última Isto não correu bem, não correu bem Ah, eu acho que correu Um 47, um 47 não correu muito bem É, para aí a terceira volta que eu faço nisto Ou a sexta, veio três antes Oh Pepa, já viste, nós que tivemos umas corridas para esquecer Mesmo assim, se calhar ainda nos chafamos Pelo menos só para explicar uma coisa Vocês estavam naquela dúvida A sombra dos tempos do Master Efetivamente é mais baixa Cá do M Santos Mas a questão aqui é O tempo do M Santos é o segundo melhor tempo na primeira manga E é o primeiro melhor tempo na segunda manga Enquanto o Master é o primeiro melhor tempo na primeira manga E o terceiro melhor tempo na segunda manga Ah, ok, ok E é aí que a gente faz a diferença nos pontos E por isso é que o M Santos está à frente Então pronto Ok Ora, mas o Chris Rock já aqui ia dizer que parece que é um contra quatro Vá lá, pelo menos não é um contra cinco Isso é que era pior Não, pior, pior é cinco contra um Errou isso Mas isso eu não quis dizer Mas olha o Rubem, para esclarecer Mas no final só conta quem ganhar a final, não é? Sim, mas estamos a falar de quem lidera hoje, Atomic Não confundas a turma Quem lidera hoje Não, eu só quero saber quem é que ganha isto no final de tudo É, isso é fotorologia Isto dos grupos só interessa a passar Não interessa, neste momento o Mark Santos é o que está a liderar E tem todo o destaque E a seguir é o Master E quem é o terceiro classificado já agora, ou Ben? Estás atento? O terceiro classificado de geral Digo já Dá-me-se o segundo É o Vibe É o Vibe É o Vibe, sim Eu tenho que lugar É o Atomic Ninguém quer saber ti, Atomic Mas o quê? Comenta a corrida e depois nós dizemos Exatamente, duas vezes a tabela amanhã Isso quando acabar já sabes Só para te garantir que sim, vais passar a próxima fase Mas que não está no top 10, não é? Está no top 10 Ah, está no top 10, pronto, vá lá E no bufo? E eu estou no top 10 O que é que está a perguntar? Ganonoranga 2000 Parece que não mudou o inspirador Estás no top 16 Boa, Noronha Está só Está só Ou seja, está em 16 Exato Está descontado Olha Já agora Em que top é que estou vendo? Top 40 Comentem Top 10 Vem caraças Vamos de jovem, vamos da corrida Ah, pronto E a diferença é só Vamos lá, vai começar Não, ainda não E a Itáliseu ainda não Vamos lá quem toca É ver se agora está a 5 top para oito Não, eu quero ir para já até frente Não, eu quero ir para já até frente Tem aqui um pouco de toques aqui Com estas duas E a mesma coisa a pois Echia Ah, você é para ser o tipo fraco O senão está a ser o medo da mais frente E o da herbóvisa É uma herbóvisa É, gostar É, gostar É, gostar Eu acho que eles estão com saudades dos burros É, é uma relação morada Eu acho que sim Eu acho que não é só das burgas, não é só das burgas. Bem, mas o Chris agora... Tem que ir embora. Já sabemos que o Chris tem tendência por fazer um bocadinho no final. Olha, e eu acho que esta é a primeira manga em que ninguém foi à Joker na primeira volta. Também, mas é a segunda volta. E o Chris Roque continua a liderar. Vamos lá ver se ele agora faz a sua volta de Joker e ainda sai na liderança. É, e aumentaram. É, eles lutaram. É, a volta de Joker é nove décimas no máximo. Isto se não fizer nenhum erro, ele não vai. O máximo para mim. Isto está aumentando mais a batalha. Sim. Eu estou a ver muito pessoal na parte de fora da pista em um clube largo e ainda perdem mais tempo. Vamos ver agora ao João Fernandes, a ver se sai na frente ali do Rebecca. Não consegue. Ih, ainda bate ali no muro. Ih, abriu a bala traseira. Parece que vai ao continente às compras. É para apanhar ar. É para apanhar ar. É aerodinâmica. É aerodinâmica. Está certo. Vamos entender aerodinâmica. Olha, olha, olha. E garantiu o terceiro lugar mesmo assim. Bela aerodinâmica. Ai, aerodinâmica. Consegui baixar. Consegui baixar. Calma, calma. Isto está. Vou salientar. Porque o Jogo coprou 6 segundos. É mal a ver então como é que isto vai ficar. Sim. Sabem que o pessoal abusa nas compras, é por isso que eu lia com a mal a ver. É certo. Era para o papel higiénico. Ora, já estamos o Jota Pereira a dizer que as corridas normales começam a ser parecidas com isto. Ora bem, as eliminatórias... Só falta bater a primeira corrida toda, não é? Uma pergunta para os organizadores. As eliminatórias da próxima fase em Silverstone vai ser sorteio? Ou vai ter a ver tipo com a posição... Não, já está. Já estão os grupos definidos. Já estão os grupos definidos. Eu não vou já vincular estes resultados porque há aqui alguns empates que nós temos que fazer a soma dos tempos para desempatar. E temos aquele problema também do Citrus com a volta de Joker a não contar. Temos a situação do Citrus. Não sei se ele fará tempo para se qualificar ou não. Mas de qualquer das formas... A fase seguinte os quatro grupos serão... Os quatro primeiros serão distribuídos um por cada grupo. Ou seja, o primeiro vai para um grupo, o segundo vai para o outro. Fica um em cada grupo e por aí fora até chegar aos 20 pilares. Então confirma-me só Ben, quem é que neste momento lidera a primeira fase? É assim, podemos já garantir que temos o M Santos a liderar e a passar à próxima fase. Temos o Master em segundo também a passar obviamente. Temos o Vibe em terceiro. O P1, A2 e bem, isto é o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. Em quarto. Filipe Rebeck em quinto. Gama KD em sexto. APGD Fox em sétimo. Midgit em oitavo. Nas em nono. Pepper em décimo. Atomic em décimo primeiro. Toma! Toma! Saiu fora do top 10! Toma! Vai sair pneu amarelo, o Atomic, em Inglaterra. Oh não! O Bernardo passou! Oh não! Dá, vai, deixa o homem continuar. Vai, Ben. Em décimo terceiro, o PTRL Diogo. Em décimo quarto, o Chris Rock. Em décimo quinto, o Javeli. E eu a partir daqui para a frente não vou dizer mais, porque ainda se está a ver agora a questão dos desempates. Os últimos cinco eu depois publicarei quando os grupos estiverem fechados. Ok, então o Marco Santos está aqui connosco na parte e está a liderar. Marco, estás aí? Boa tarde. Tens as tuas definições de voz a aparecer para poder sair na transmissão? Confirma aí na parte, por favor. Vais aí a... Vais as definições de grupo. Uhum. E depois vais a... Permitir a partilha da tua voz. Permitir... Podes para este grupo atual? Posso para sempre. Ou então para sempre. Se fizeres para sempre, cada parte em que tu entrares vai sair a tua voz. Está feito. Ok. Então pronto. Mais uma vez então boa tarde ao Marco. Como é que estás, Marco? Tudo bem? Está tudo bem. Parabéns pela liderança aqui da primeira fase. Tu e o Javelin são os aniversariados neste momento do dia. Então os parabéns para os dois. Então quem canta os parabéns a quem? Quem canta os parabéns a quem? Olha, eu conto ao Marco. Pronto, e o Marco canta a ti. Está feito. Então vamos lá começar. Parabéns a você. Canta, tudo a cantar. Esta lada querida. Muitas felicidades. Quem é que fazemos? Muitos anos. É o Javelin. Não é o Santos, é o Javelin. Dia de pé. Andam as nossas almas. Parabéns ao Javelin. Parabéns ao Javelin. Vamos agora falar então com o Marco e saber a opinião dele desta primeira fase. Fala, Marco. Estás à vontade. Antes de mais, obrigado pelo convite. Corrou bem. Corrou bem. Também queria já deixar claro que fui muito orgulhoso dos companheiros de equipa. Dos meus companheiros de equipa. Estamos todos junto ao PTES. E há coisas que têm que mudar, na minha opinião. Em termos de penalizações, em termos de corrida em geral. Sim, isto é só um evento. Lembrar que isto é só um evento, depois mais para a frente. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Pronto, ainda estamos a ver como é que é. É a primeira vez. Mas só queria deixar o meu ponto de vista. Claro, fazes muito bem. Em geral, acho que correu muito bem. Não houve... Houve só o atraso de manhã durante... Era suposto ser às duas e meia. Mas houve esse atraso. Mas tirando isso, acho que correu bem. Mais uma vez, queria facilitar os meus companheiros de equipa. E acho que estamos prontos para a próxima etapa. Ok. Perguntas aí para o Mark. Tenham à vontade. A cabine está cheia. É com vocês. Ora, ora. Por acaso, agora tenho esta... Ele joga de comando ou de volante? Eu jogo de volante, G29. Ah, então está pronto. Então o Javelin já te vai pedir umas dicas. Vais ver. Amanhã. Prepara-te. Eu estou com o comando, esquece. Eu nem tentei o G29. Eu mal ouvi o barulho do Fauna Tech do Jokka. No outro dia quando eles experimentaram aquilo, parecia um vibrador ambulante. Eu nem tentei usar o volante. E eu usei o meu e partiu. Por isso eu também não sei como é que é. Deixa-me pelo comando. Deixa estar. Eu deixo o volante para o F1. Exatamente. Então pronto, Mark. Expectativas para quando começar agora a próxima fase. Vai ser durante a semana. De certeza que vai estar tudo certinho. Expectativas. O que é que achas? Agora são menos 20 pilotos. Pista de Inglaterra. Já tens algum treino? Alguma experiência? O que é que achas? Não vai ser fácil. Uma lógica. Temos aí bons pilotos. Muito bons pilotos. Ah, vou dar uma melhor. E espero que corra tudo bem, não é? Ok. Ok. Então pronto. Parabéns, Marco. E parabéns a todos da cabine. Vá, falem todos aí da cabine, porque temos-nos despedido aqui a bocadinho. Temos corrida de F1 no PC. Vamos despedir todos mesmo, que é para eles poderem orientar agora o lobbyzinho deles e começarem a transmissão da F3. Não percam. Já que estão por aí, permaneçam, não se vão embora. que já a seguir às 18 horas têm F3 do PC e têm corridas o resto do dia, portanto, e o resto do fim de semana é continuarem aí connosco com a PTRL. Ok. Um obrigado a todos e um abraço e até à próxima. Obrigado. Se vem tudo aí da cabine, despeçam-se que temos que ir embora. Obrigado. Boa tarde. Tome, então agora não falas nada? Falaste o dia todo? Tome que já saiu, já saiu. Ah, já saiu embora, o malandro. Mas não tem protagonismo, vai-se embora. Está certo, o malandro. É, ele só queria... Ele foi fazer... Ele foi fazer... Eu fui fazer a tal vídeo que criou. Olha, Tome que há na farafa. Ele queria ficar em primeiro. Receba dois uns em troca e pronto. Foi-se embora. Está bem, então vá. Um obrigado a todos, um abraço. E como o Ben disse, não percam corrida já do F1 no PC, já a seguir aqui no Twitch da PTRL, Portugal Racing Link. Um abraço e até mais. Um abraço. Está encerrado.